Salve galera, bem-vindos a mais um Rosa Verso, conectando realidades aqui, onde você encontra toda quarta-feira, 8 horas da noite, papos diversos com pessoas, convidados super interessantes para agregar para o Rosa, para os nossos fãs, para os nossos telespectadores e para você que está caindo perdido nesse canal agora, aproveita e se inscreve no canal do Rosa Verso, esta noite a gente tem um papo muito especial, ela que já provou ser empreendedora porque acabou de dar a solução para os nossos problemas, é advogada, é uma mulher de Deus que dispensa apresentações, é cantora infantil, que aliás nos fez ser todos crianças aqui ouvindo ela falar, porque estamos aprendendo muito, ansiosos para começar esse papo maravilhoso, o Grevão com ela, senhorita Rebeca Ney, uma salva de palmas, que alegria estar aqui gente, muito obrigada, imagina, a gente que está muito feliz de te receber, eu já quero começar, galera, primeiro dando boa noite a vocês também, meus queridos, boa noite Bruno, tudo bem? Bonito, serei eu, muito obrigado, boa noite, boa noite, fala que hoje a gente está dividindo que eu esqueci o microfone, então nós estamos dividindo, eu e o Grevão hoje aqui, e eu quero começar essa entrevista te perguntando algo que com certeza é um tema polêmico hoje, como dominar tantas formas de linguagem e utilizar isso em um cenário tão difícil de conversar, se comunicar, relacionar, como que a gente está vivendo hoje? Nossa, nossa, o que que eu ia responder? Você demorou ela mesmo? Você está falando sobre os surdos? Não, cara, me veio justamente agora porque eu esqueci de apresentar isso, que ela é uma pessoa extremamente engajada, extremamente tocada com a causa dos surdos e tal, e não somente domina a linguagem, mas faz tanto por eles desde os seus 13 anos, né? Deixa ela falar, deixa ela falar, deixa ela falar, mas eu vou conversar, se já estragaram a minha pergunta era boa, vocês estragaram e deixaram nem ela responder. Não, mas você guarda ela então, se não é boa. Ela é tão bonita aquela pergunta, gente. Não, mas é porque, sendo cronológico, me pintou essa curiosidade agora, né? Como que, porque a Rebeca aqui, ela é uma referência nacional na linguagem de sinais e no direitos dos surdos, né? Na luta dos direitos dos surdos, né? Mas só que você começou novinha com isso aí, mas como que isso entrou na sua vida? Como que surgiu na tua vida essa paixão por isso e como é que rolou esse tipo? É uma pergunta que me fazem bastante. Na verdade, eu estava na igreja, um grupo de surdos foi visitar e foi meu primeiro contato com a língua, com a causa e eu me apaixonei a princípio pela forma de comunicar. Eu já fazia curso de teatro, dança, então essa coisa de expressão sempre me tocou demais. Eu lembro que eles cantaram naquele dia, colocaram a música e eles fizeram a música com as mãos, com o rosto e quando acabou, né, aquele culto em especial, eu fui falar com eles e eu não conseguia me comunicar. E aí, qual que é a nossa tendência? Aumentar o volume. Você começa a gritar e falar com a boca mais aberta, como se fosse fazer o surdo ouvir, né? E aí, eu me senti muito mal com aquilo que eu não conseguia me comunicar e eu tomei aquilo como um desafio, vou aprender essa língua. Isso foi num sábado, gente, na segunda, eu lá fui na verdade. 13 anos. Você participa da igreja desde criança? Ah, eu nasci, tive o privilégio de já nascer na igreja, então sempre fui frequentadora assídua, né, meus pais sempre nos falaram muito sobre Jesus, compartilhavam as histórias da Bíblia com a gente, então eu cresci nesse ambiente, então era muito natural gastar os meus fins de semana na casa do Senhor, né? E com isso eu aprendi, desenvolvi muitos talentos também com música, com seis anos eu comecei a fazer aula de piano, aí com 10, 11 anos eu era monitora na escola dominical. E aí, quando veio esse desafio do surdo, eu me encorajei, me desafiei a aprender. E aí, depois que eu aprendi a língua e comecei a conviver com surdos, coisa de dois, três meses depois, eu me apaixonei pela causa. Se a gente for analisar, é a única pessoa com deficiência que você não consegue estabelecer uma comunicação. Então, uma pessoa com síndrome de Down, você conversa, uma pessoa cadeirante, você conversa, uma pessoa cega, você conversa, mas o surdo não. Então, ele é um estrangeiro que mora dentro do nosso país, porque ele é usuário de uma outra língua. Então, certo é a gente usar a terminologia língua porque é um idioma completo, com gramática, com estrutura, né? Então, é muito interessante. E aí, eu vi a dificuldade do surdo. Um surdo que trabalhava junto com um ouvinte, mecânico, por exemplo, numa mecânica, o cara recebia metade do salário. Ou um surdo super competente, desempregado. Então, eu lembro que com 14, 15 anos, a gente fez uma campanha de emprego na minha cidade, eu sou de Marília, né? Caipira, gente! Fala sim da terra da minha mãe. Ah, é? Terra boa! Isso mesmo. Muito boa. Na cidade? Marília, Garça, Veracruz. Região boa demais. Mas, eu falo que o único problema de Marília é ser tão longe de São Paulo, né? É. Porque hoje, casado, eu moro em São Paulo. É, 5 horas, gente, 450 quilômetros. Marília é um polo de medicina também, né? Com a famema. Eu fui tratar o meu ombro lá, cara. Quando eu desloquei o Luto Jiu-Jitsu, e eu desloquei. O único lugar que me indicaram, falaram, ó, se ali não der jeito, nenhum lugar dá, é Marília, que tem médicos da Seleção Brasileira de vôlei lá. É uma cidade totalmente ativa nessa área da saúde e esportiva. De uma curiosidade, é uma cidade que cheira biscoito, gente. Eu não tô aqui pra falar, falei, não, né? Quem sabe a Marilã nos ajuda, né? Ou a Arilã. É, Marilã e Irlandorinho, ó, aqui nesse ambiente, ó. E não precisa nem se dar pro cima. Ainda tem aquelas esquadrinhas Sassazaki. Sassazaki, não. Pessoal de Marília, aqui, ó. Vamos aliar essa coisa. Marilã, não precisa nem pra ensinar em um... Vamos botar umas janelas aqui no meio. Pode ser em pacote de biscoito. Exatamente. Mas aí, voltando nessa questão de Marília, e aí a gente começou a... Aí mesmo, bater de porta em porta, falando, né? Ó, o surdo, o cara não escuta, mas pelo fato de não escutar, ele enxerga mais que a gente. Então, se o surdo entrar aqui, por exemplo, ele vai saber quantos... Na hora que ele sair, eu pergunto quantos quadros tinham, quantas luzes, como que era a luz principal. Então, porque é uma memória visual, não é uma memória auditiva. E em Marília tem muitas indústrias. Então, operadores de máquina. E a gente começou a mudar essa história. E como eu já gostava muito do universo infantil, fazia aula de piano, música era uma coisa muito presente na minha vida. E aí a gente teve a ideia de criar um coral de surdos. De se apresentar com músicas e tal. Então, em vários eventos da cidade, porque a gente atraía a atenção da sociedade, dizendo que existia uma língua, existia uma necessidade especial. até porque é um direito constituído a todos nós. É um direito à igualdade. Só que tratar com igualdade não é colocar todo mundo na mesma sala e todo mundo é igual, porque está na mesma sala. Mas é você suprir as diferenças e dar essa oportunidade. Então, no caso da comunicação. Então, hoje, sem dúvida, qual que é a maior barreira do surdo? Continua sendo a comunicação. Chutando alto, nem 1% da população fala a língua de sinais. Então, é um desafio mesmo. Uma campanha constante para a própria família aprender a língua. Então, é uma coisa que eu também tenho dificuldade em entender. Se eu tivesse um filho com surdez ou, enfim, com qualquer outro problema, você quer mergulhar naquele universo para aprender e comunicar com o seu filho. Aí, já falando sobre surdos. Tempos depois, a gente criou um trabalho com crianças surdas para tentar fazer uma história diferente também. Tanto na questão do evangelho, como na questão da integração à sociedade. E aí, foi um novo desafio. Dois, três anos depois, já com 15, 16 anos, eu achei que ia ser muito fácil trabalhar com crianças surdas, porque eu já dominava a língua, gostava de crianças, já tinha sido professora na igreja. Mas é um universo totalmente diferente. Quando a gente se deparou com as primeiras crianças, elas não tinham nenhum tipo de comunicação. E eu lembro que eu tinha preparado... Que idade elas tinham? De seis a dez anos, doze anos. Então, com seis a doze anos, vivia num isolamento. Num isolamento total. Aí você... Eu tinha preparado a história da criação para falar como Deus criou o mundo, Adão e Eva. E foi uma coisa louca, porque por mais que eu soubesse sinais, sempre fosse muito expressiva, muitas pessoas me elogiam por conta da expressão, não adiantou de nada. Todo o meu preparo e tal. Eu lembro que a gente fazia isso no quintal de casa. A gente saía pegando as crianças, cerca de oito, dez crianças, e levávamos para casa e depois íamos levando de volta. E aí foi um desafio. Coisa assim de quatro, cinco meses. Começamos a ensinar a língua de sinais para as crianças. E como que você ensina um surdo a se comunicar? Isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar a mim. Nenhuma, nenhuma. Então, o que eles tinham de linguagem? Às vezes, a mãe é aquela do peito, aquela que tem o leite. O pai é aquele do bigode. Então, às vezes, o surdo cria uma própria língua de sinais. Eu ia te perguntar. Cada um já vem com a sua própria... Com o seu vocabulário. Com o seu vocabulário que ele próprio inventou na casa dele. Porque qualquer surdo, isso é inerente. Ele tem a necessidade de comunicar com as mãos. Então, a mesma coisa. E uma curiosidade. A criança ouvinte, criança que escuta até... Isso é muito comum nos outros países de língua inglesa. É um incentivo para que os pais ensinem a língua de sinais, porque a criança aprende a falar, primeiro, leite, em língua de sinais, americana. Não, desculpa, isso aqui é leite em sinais brasileiro. É mais fácil a criança falar leite do que milk. Então, a criança com meses, ela sabe fazer isso aqui. Criança surda ou ouvinte, se você ensinar, toda vez que for dar o leitinho, leite. Então, a mãe aprende que a criança quer leite, porque ao invés da criança ficar chorando, você não sabe se está com dor, se está com fome. A criança faz isso aqui. Então, a mesma coisa para a criança surda. Ela começa a apontar as coisas. Então, as crianças chegaram com uma linguagem própria, cada um falando uma coisa, ninguém se entendendo. Olhavam para mim e davam risada. O que ela está falando, né? E aí, a gente começou um trabalho de ensinar, até que meses depois eu pude contar a história de Adão e Eva. Aí, eu contei e depois pedi que eles me contassem. E aí, o interessante é que Deus fez Adão e tal. E quando Adão dormiu e ele olhou Eva, ele não falou, você é linda. Ele sinalizou, porque ele era surdo e Eva era surda. Então, há essa conexão que o surdo pensa que o mundo inteiro não escuta, né? Não existe um outro mundo. E aí, quando eles são integrados na sociedade, a princípio tem um choque, porque eles começam a aprender a língua e a gente levava também depois os surdos para a igreja. E aí, terminava a celebração, eles iam para as pessoas. Oi, tudo bom? Qual que é o seu nome? Qual que é a sua idade? E a pessoa ficava olhando. Aí, eles dizem, não sabe os sinais. Não, é, tipo, não sabe. Eu não sabia, agora ele que não sabe. Não, espera aí. Ele escuta, ela escuta. E aí, tem esse choque, onde eles têm a primeira noção de que eles são diferentes. Ah, tá. Mas depois, é lindo, gente. É um universo que eu acho que eu brilho os olhos, né? Sem dúvida alguma, assim, é a minha missão, é o dom de Deus na minha vida. É uma causa linda, é um ministério difícil, porque são... Quando a gente fala do surdo, a gente usa essa terminologia surdo, a gente ressalta não só a falta de audição, né? Mas a gente fala também que é um usuário de uma própria língua e é dono de uma própria cultura. E o surdo, ele vê o mundo de uma forma diferente. É um mundo sem sons, né? Pra criança, o que o cachorro faz? Au, au. Sim. Pro surdo, o que o cachorro faz? O cachorro fica abrindo e fechando a boca e abando o rabinho. A percepção é diferente, né? E a gente responde assim, sujeira. É, o que o cachorro faz sujeira? Mas, Rebeca, como é que surgiu, assim, essa padronização? Que nem você falou, né? Cada criança, antes de ter uma organização de libras, de se criar um padrão, cada um vinha com a experiência que tinha da sua própria família. Mas, assim, como é que surgiu essa padronização? Quem que definiu que o cachorrinho vai ser assim? Como que foi assim? Ah, tá. Então, a língua de sinais é uma língua completa, com gramática. Ela tem uma herança francesa, porque veio o educador francês no Rio de Janeiro. Em 1860, instituiu o primeiro instituto lá de surdos, de educação de surdos. E, assim, assim como crianças ouvintes têm a própria linguagem dentro de casa, papai, papá, mamãe, não sei o que lá. Quando ela entra na escola, a criança começa a ser alfabetizada. Então, o surdo, independente de ser descolarizado ou não, quando ele se depara com outros surdos, ele vai aprender a língua de sinais certa. Que, de repente, leite, mãe não é assim, mas mãe é assim. Mulher, mas bênção. Então, é uma língua, às vezes, também muito icônica. Porque quem é mãe e pai? É aquela pessoa que você pede a bênção, que é um costume muito antigo. Aí tem gírias para mamãe, e no Brasil também tem gírias locais. Assim como mandioca, se chama macaxeira, se chama aipim, mãe, em alguns estados, mamãe vai ser assim, em outros lugares vai ser mamãe, e assim por diante. Então, tem o regionalismo na língua de sinais. E como toda língua que evolui, o libras também vai passando por transformações? Vai passando por transformações. Um sinal muito comum é a palavra azul, que antigamente era soletrada. A, Z, U, L. Porque é uma coisa fácil de soletrar. Então, lá que vai, desemboca num Z, um e o L. Aí agora é azul. Vai, resumindo. Vai resumindo. Grávida. É você? É, grávida. Antigamente se fazia a barriga. Depois se passou pra essa parte. Grávida. Hoje é grávida. Então, vai se facilitando. E as gírias que vão surgindo também, né? É isso que eu ia te perguntar. O pessoal vai crescendo, vai ficando adolescente, vai ficando jovem, vai entrando na turma. Tem também como as gírias. E aí... De turma mesmo. De turma pra fechar. Tem muito gíria. E só que só se aprende gíria quem faz um curso comigo. Brincadeira, mas é verdade. Tá brincadeira mesmo. Mas, gente, quando eu entrei nesse universo, quase... Não assim que... Ai, me prejudicou aprender a língua. Mas eu aprendi com tanta facilidade que eu brinco, que eu dormi, Deus trocou o meu cérebro. Só pra vocês entenderem. Nós, ouvintes, quando a gente pensa... Agora estamos todos pensando. Quando a gente pensa, você escuta sua voz no seu cérebro. Então, vou propor um exercício pra vocês quatro e pra quem está nos assistindo agora também. A gente vai fechar os olhos e vai pensar assim. Eu quero água. Você só vai pensar isso. Vamos lá. Agora você me influenciou. Vamos lá. É, o Bruno vai cair. O que aconteceu? Tá tipo tudo escuro e a gente ouviu a nossa voz. Não é? Eu quero água. E o surdo que nunca escutou? Olha que complexo isso. A gente pensa, a gente raciocina ouvindo a nossa voz. O surdo não tem memória auditiva. O surdo raciocina visualizando coisas. Talvez pro surdo a referência de água vai ser a caneca. Talvez vai ser um filtro de barro. Talvez vai ser uma garrafa descartável. Então, como que o surdo pensa? Água. Aí ele vai visualizar o que ele tem como... De repertório. É, de água. O que é água. Então, por exemplo, o filtro de barro. Água. Quero. Sempre, na língua de sinais, o verbo é no final. Vou na igreja. Igreja. Aí o surdo imagina a igreja. Se é a igreja católica, se é a igreja evangélica, se é do banco, se é... Ele viu a igreja. Vou. Então, saber sinais não é você praticar ou sinalizar na estrutura do português. Existe uma estrutura. Assim como o inglês. Quando eu pergunto quantos anos você tem, não é? How many years do you have? Qual que é a expressão? How old are you? Aí eu posso traduzir. Quão velho você é, Rogério? Bastante. Isso é verdade. Eu também. Quão velho, não. Podcast só traz verdade. Então, how old are you? É que vale... E em libras. É uma frase que eu falo em apenas um sinal. Isso aqui. Idade. Então, a configuração de mão em Y, a mão do telefone, raspando no ombro, significa idade. Então, a galera que aprende a fazer as letras e constrói uma frase, você fazia as letras em libras. Ele constrói uma frase e não consegue ser entendido. Não, porque, primeiro... Porque você constrói a frase na sua estrutura do português. Exatamente. E assim, países de terceiro mundo, a OMS estima que 70% da população surda seja analfabeta. Então, é uma história muito difícil que o surdo carrega, sabe? Quando a gente fala história difícil, é porque por anos os surdos foram proibidos de usar língua de sinais. Em escolas, depois de um congresso que teve, colocavam fotos de macacos e quando o surdo sinalizava, ele apanhava na mão e apontava você não é macaco, você não pode fazer esse tipo de comunicação. Então, assim, uma coisa muito grotesca, uma história muito sofrida. Isso contextualiza a gente no tempo. Isso é... Nós estamos falando que... 1800. É recente, é aqui. 1800. Em tribos indígenas, surdos eram enterrados vivos, porque nasciam amaldiçoados e não conseguiam ouvir. Sociedade chinesa eram lançados num sacrifício dos autos do rochedo. Isso com qualquer pessoa com deficiência. Então, surdo também. É uma espécie de eugenia pra garantir que não tenha surdos pro futuro, né? Você vai eliminando, né? É como se a pessoa fosse... E é, gente, é uma necessidade, é uma coisa natural. O surdo fala, ouve com os olhos e fala com as mãos. Então, tem surdo que fala? Claro que tem, mas o surdo que fala verbalmente, eu já conheci surdos em congressos internacionais que falavam cinco idiomas, que perguntou em qual idioma você quer conversar comigo. E, opa, como assim, né? Eu falo inglês e falava verbalmente. Mas isso depende de condição financeira. Como é que ele desenvolveu a fala verbal? Foi na audiologia. Mas ele não ouve? Mas a gente não precisa ouvir. Você pode ver, todo mundo já viu ou se deparou com algum surdo e, às vezes, a gente reproduz o som, né? Sim, sim. Ah, o surdo é o som barulhão. E, às vezes, fala assim. Porque ele não é mudo. Muda é a pessoa que não tem cordas vocais e não emite nenhum som. Isso eu tinha aprendido já. O que acontece? A pessoa era tudo junto. Ele não sabe falar, que é diferente de não poder falar. Sim. Então, fonoaudióloga, todos nós, né? Já usamos, precisamos desse serviço enquanto a gente canta, né? Cuida da nossa voz. Esse é o profissional competente. Quanto custa uma sessão? Um surdo deveria ser estimulado com um... Começar com um ano de vida. Estimular a visão, estimular a fala. Então, quanto custa isso até os 10 anos, até os 15 anos? E não deve existir... Não deve existir. Uma política pública para pegar esse pessoalzinho e, desde pequenininho, colocar. Porque, assim, uma pergunta agora. Qual é o tamanho da população dessa galera? De 1,5% a 2% tem algum tipo de deficiência auditiva. Então, quando a gente fala deficiência auditiva, pode ser a vovó que perdeu um pouco, né? Hein? Repete aí você. Você, vovô. Eu não vou vovô, porque eu sou surdo. Então, aí pode ser considerado. A pessoa tem uma deficiência auditiva. Até o surdo profundo que é aquele que não escuta nada. Nada. Pode cair, né? Se cair alguma coisa, ele vai sentir a vibração. Tem até uma história muito engraçada. Esses que você estava falando, que necessitariam que não houvem nada, que, através de um tratamento de uma fono, poderiam desenvolver até... Nós estamos falando uma coisa. Só para a gente ter uma noção, será que era tão difícil assim resolver? Será que era tão difícil assim arrumar uma beba? É que é pulverizado, né? Eu não estou falando porque eu não conheço. Por isso que eu estou perguntando. Qual é a quantidade? Eu acredito, né? E tenho muita esperança que o Brasil ainda é um país muito novo, 500 e poucos anos, e um dia a gente vai chegar lá. A Austrália também. Tudo bem. Vamos lá. A Austrália, eu não posso falar muito, eu não sei exatamente como é lá, mas alguns países, a Áustria, por exemplo, Dinamarca, são extremamente desenvolvidos na política para o surdo. E eu não lembro se exatamente são esses lugares, mas é como se os pais recebessem quase que um kit quando descobrem que a criança é surda. Porque hoje no Brasil é mais ou menos assim, o que muitos ouviram, né? Faz o teste do pezinho, na maturidade, faz o teste da orelhinha para saber se é surdo ou não. E aí o médico entrega, né, para o pai e fala assim, ó, seu filho não escuta, vai ser muito difícil para ele ser educado, para ir para a escola. Aí o pai vai embora assim, sem saber, porque quem que sabe? Então tem alguns lugares que os pais já recebem até um kit para instalar em casa de campainha. como assim, Rebeca? Porque para crianças surdos, os pais são mágicos. Toda vez que o pai e a mãe abrem a porta, tem alguém lá, se espera. Não, não é mágico, tem a campainha, existe um aviso. Caramba, o pai e a mãe pegam o telefone e faz uma cósica aqui e ele fica falando. Aí a criança pega e põe o telefone aqui e não acontece nada. Por que ele está falando? Aí a criança vai lá, abre a porta, não tem ninguém. Puxa, meu pai é mágico. Toda vez que ele abre a porta, tem alguém lá, eu abro e não tem ninguém. Campainha. Como que é campainha de surdo? Um aviso de elevador, gente. Tem até, eu tenho um vídeo no YouTube, eu não lembro agora o título, acho que é como o surdo pensa. Lá eu entrevisto um surdo e ele fala sobre isso, que ele começou a trabalhar com conserto de elevador e um dia ele ficou preso. Foi desesperador, porque geralmente elevador tem um aviso sonoro, você consegue falar com alguém, mas não tem um aviso visual. O cara não sabia o que estava acontecendo e ficou preso no elevador. Então assim, o incêndio, o metrô, não tem avisos visuais. Eu ouço ela falando isso assim, eu acho que a gente está, não estou falando super desenvolvido, mas mais desenvolvido para socializar os cegos, porque a gente ainda vê alguns elevadores, a livrazinha, o chão, do que o surdo. Parece que o surdo é inexistente. Mas sabe qual é a maior dificuldade? O surdo não tem voz hoje. E foi isso que me moveu demais. Por que eu escolhi, por exemplo, o curso de Direito? Desde os 15 anos eu frequento delegacia, fórum, interpretando para surdos em audiências. Eu morria de vergonha na época porque mandava uma viatura me buscar. E adolescente tem vergonha de tudo, né? Aí eu baixava assim no carro, morrendo de medo, um amigo da escola que eu andando no carro da polícia. Prenderam o remédio. Você tinha que dar um instintivo para você. Aí você ia... Então, a polícia sou eu. Isso mexeu. Eu sou filha de libanês, filha de imigrante, né? Tem essa coisa também do ser estrangeiro na própria pátria. Então, meu pai também é meio briguento assim por natureza. E tanto eu como meu irmão, a gente tem um pouco isso enraizado na gente. Então, se for olhar hoje na questão dos surdos, o que me move, o que me faz continuar, o que me faz querer sem flutar por eles é exatamente por ser a voz, tentar ser a voz. A gente precisa de muitas vozes no Brasil. Então, a gente precisaria de uma representatividade, de deputado surdo, vereador surdo. A comunidade precisaria se unir nesse sentido, para fazer com que isso se torne real, porque tem muita coisa a ser implementada. E como você falou, a gente não se dá conta do quanto eles podiam acrescentar em vários sentidos. E às vezes com pequenas mudanças, né? Sim, porque é uma visão de mundo muito diferente. E talvez aquilo traga algo enriquecedor, né? E a própria inclusão, né? Eu, particularmente, eu sou muito contra no que tange ao surdo. Eu não posso falar das outras deficiências, porque não é uma coisa que eu estudei, eu me aprofundei, eu convivi. Mas, como uma pessoa surda, eu sou contra a inclusão na escola. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. É a minha pergunta, eu estou aqui. Porque parece bonitinho, não parece? Olha que lindo! Não, a inclusão, né? Surdos, ouvintes, cadeirantes assistindo. Gente, a professora se forma... Não tem. A minha irmã é professora. Não sabe. Agora, tudo bem que letras... Letras... Eu acho que pedagogia já é matéria obrigatória, mas se aprende muito básico. Aí, como você pega uma sala pensando que o surdo pensa numa outra estrutura. Então, para eu ensinar o português, seria muito mais fácil eu ensinar usando a Libras para falar, olha, é assim. Então, o sujeito em Libras é no início e o verbo no final. No português é o contrário. O verbo no início é eu vou para casa. Substantivo no final. O sujeito... Então, você tem que saber para manusear a questão da língua. E aí, um ditado. E a professora escrevendo escrevendo e falando de costas para a sala, na lousa. E, assim, é direito do surdo. Inclusive, tem lei para isso. Mas a gente tem mão de obra? Não tem. E... Vou precisar de mais água. Não, eu vou pegar. Eu vou pegar. Meu pai é advogado também. A gente entrou um tempo atrás para uma família, porque a surda... Fecharam as escolas especiais, as salas especiais, inseriram os surdos do dia para a noite, sem preparo algum na escola, na estrutura, nos professores, na sala. E aí, uma surda criança entrou em depressão 10 anos. Foi depois diagnosticada com depressão suicida, apontando sinais. A família entrou com uma ação contra o Estado, ganhou o direito de contratação de intérprete. Olha que louco. Individual. É o ideal? Não é. Por quê? Cada um tem um ritmo de aprendizado, né? O intérprete ali está sendo corrente no ritmo dos ouvintes. Se o surdo tiver dúvida, pode até perguntar, mas não está sendo feito uma coisa pensada para o surdo. Está se adaptando, se juntando. E claro, a inclusão social, brincar, conhecer outras realidades, bora fazer isso na hora do intervalo, um outro horário, mas o surdo, ele precisa... Cara, a escola é para aprender. Aí vou eu com meu trabalho social, vamos lá um dia escrever na lousa, supermercado. Todos os surdos com diploma, porque depois saiu a lei que não reprovava mais ninguém. diploma de terceiro colegial, né? Fundamental, completo, tudo. Aí supermercado, aí o surdo, não conheço essa palavra. Vamos lá, de novo, supermercado, supermercado. Aí faz o sinal de mercado, que é empurrando o carrinho, Mercado. Ah, eu sei, aí escreve lá igreja. O que é igreja? Gente, como que alguém termina o colegial e não sabe o que é igreja em português? então assim, tá? Aí não, gente, o governo faz o papel dele, ele reserva a vaga para deficientes nas empresas, mas como que o surdo consegue tendo esse tipo de ensino? Aí fica só, aí... É uma coisa manca, né? É uma lei bonita manca. Aumenta o preconceito, inclusive, eu não sei, por quê? Porque a empresa se vê obrigada a contratar o deficiente ou o surdo, alguma coisa, por causa que a lei criou aquela obrigação até muito bem intencionada de acolher, porque precisa... Só que, ao mesmo tempo, não preparou a pessoa para lá. Então, chega lá, ele fica de enfeite, né? Exato. Sendo que ele podia ser... É triste a realidade, gente, é triste. Útil e... eficiente e produtivo, né? E aí, então, eu falo assim, ah, meu, o deficiente está aqui, saca? Exato. Aos poucos, a noção que tem é que o deficiente é inferior porque ele não foi educado. É, sempre vai trabalhar numa coisa mais básica, numa coisa mais manual e você viaja para fora, você vê assim... Eu tive o privilégio de participar de congressos internacionais e educacionais, então, você vê caras escritores, qualquer profissão, cara advogado, deputado, e no Brasil, a gente ainda está longe dessa realidade, né? Então, precisaria ser algo pensado do início ao fim. Mas você está com muitos anos nessa luta. você chegou a sentir uma melhora, um acolhimento maior, uma mudança de mentalidade, pelo menos, ou não? Muito pequena, né? Hoje a gente vê, há uns anos atrás... É frustrante, né? Uma vida de lutando e você não sentir... Não, difícil, mas assim, é um trabalho constante, né? E a gente precisa de muitas pessoas nessa frente. Precisa-se de pessoas na igreja, precisa-se de pessoas nos hospitais. Então, hospital, posso até citar esse exemplo. Gente, eu tive uma aluna ouvinte que era filha de surda, ela era manicure. Ela fez um curso comigo há uns dois, três anos atrás. E ela trabalhando com manicure, a mãe dela só tem aula de filha, era separada, totalmente surda, ela vai para o médico, o médico não entende o que ela está passando. Aí já deram o remédio errado, já quiseram internar. Então, da onde ela estiver, ela liga hoje com o FaceTime, a filha fazendo a unha tem que parar e aí você interprete. Ah, minha mãe está falando isso, minha mãe está falando aquilo. Só que um tempo atrás que não existia tecnologia. Poxa, que incrível. Eu vim de uma parada dessa num supermercado. Eu frequentava esse mercado, enfim, eu tinha um negócio que eu tinha que ir em atacadiça sempre. E eu fui fazendo um relacionamento, conhecendo os repositores, conhecendo os promotores das marcas, enfim. E tinha um cara lá que ele era surdo, repositor. Um senhor já de idade encostou nele e onde fica o queijo? E está de costas e ele continuou arrumando. Aí o senhor, por favor, ele continuou arrumando. Aí o senhor cutucou ele. Inclusive assustou, né? E aí o senhor, onde está o queijo? Não sei o que. Aí o rapaz, né? Mandou o ruído, né? E apontou para outra pessoa. Nossa, o senhor ficou maluco. Quem é o seu gerente? Onde já se viu você dar de ombros para mim? E eu estava passando, eu falei, senhor, ele é surdo. É nada. Esse pessoal maltrata os clientes. Aí, graças a Deus, chegou já um carinha com o uniforme já encostando bem e surtou, cara. E como é que faz isso para a gente nem... Dando esse exemplo, né? Eu acho que é radical, mas como é que faz isso na escola? Voltando na inclusão. Voltando na escola. Agora imagina uma pessoa com uma sacola correndo, que a polícia acabou de ser informada, o cara começa a correr ou numa moto ou num carro, a polícia liga, começa a falar no alto-falante, para, 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 encosta. O que a polícia faz? Morre. Atira. Acontece isso. Acredito. Em vários lugares, inclusive em Marília, a gente teve essa experiência também que foi trágica, um surdo que eu conheci, convivei por muito tempo, a passagem de trem. Então, o certo é ter cancela, ter aviso de luz. Em muitos lugares, às vezes, não tem cancela, só tem um aviso sonoro, aquele... do trem. E Marília tem uma... Essa via que você fez atravessar a trilha, que ela é mais ou menos uma subidinha, bem íngreme, aí você sobe, atravessa e fala, o surdo, o trem passou em cima dele. Tá, porque não ouviu. Não ouviu, não ouviu. Então, assim, tem muitas coisinhas que acontecem, né? Perseguição policial, gente, é tanta coisa, acidente, então, muita coisa que poderia ser evitada se as pessoas soubessem um pouco mais sobre isso, né? E a educação... Agora, você falou um aspecto aí que girou curiosidade antes de gravar, vamos falar. Você falou da tecnologia. A tecnologia, onde ela está entrando hoje que está facilitando essa inclusão ou essa comunicação? Algumas operadoras hoje estão disponibilizando esse serviço de intérprete, então, estão criando uma central que aí você vai para o atendimento, você agenda, de repente, o horário, então, isso é ótimo. E você liga na hora e a pessoa funciona como um intérprete numa consulta. Não existe ainda um translator, tipo assim... Tem alguns aplicativos, mas ainda ele não tem essa inteligência de uma língua para a outra, mas já ajuda. Sim, mas vai chegar, né? É, ele meio que responde assim, eu, casa, avô, fazer, papá, não, não, mas não é uma língua completa, né? A estrutura ainda não é precisa, mas ele vai soltando as palavras que aí, pelo contexto, você consegue entender. Mas essa central seria muito importante se cada vez aumentasse isso. Isso é até uma coisa que eu falo muito pelas igrejas onde eu passo também, né? Que hoje as igrejas disponibilizarem acessibilidade nas celebrações, nos eventos, não é ter um ministério com surdos. Porque ministério com surdos é você ser igreja da mesma forma que a igreja é para o Rogério, a igreja ser para o Antônio que não escuta nada. É o Antônio poder levar os filhos dele surdos e os filhos dele surdos terem um atendimento que as filhas do Rogério vão ter em uma outra sala. É o Rogério participar de um encontro de casais e esse Antônio também poder participar de um encontro de casais. É tudo que a igreja oferece para o ouvinte e a igreja oferecer para o surdo. É uma igreja dentro da igreja. É uma outra língua. Então, tem coisa que precisa ser individual. Interpretar as coisas, ok. Isso aí é complexo, porque às vezes ele tem uma estrutura, você tem uma igreja. Aí, de repente, aparece um membro. Cara! Como você fala assim, a partir do momento que eu tenho um membro, eu vou ter que mobilizar uma infraestrutura para um. É, mas a princípio quando tem um... Não dá para juntar. Não, mas assim, a princípio quando tem um, o intérprete vai fazer essa ponte. Aí sim, a interpretação faz sentido. Não vai se criar uma estrutura toda só para um, até porque não vai ter quórum para isso e nem mão de obra para isso. Mas, então, se começa a interpretar, você vai ver como vai aparecer mais surdos. Agora, o que é complicado... A igreja tal, seja a igreja paróquia tal, fala assim, nós vamos montar uma comunidade em Campinas para surdos. E começa a... É a mesma necessidade que eu digo assim, um culto só para criança, uma missa só para criança. Se tem uma missa no dia tal ou um culto só para criança, se eu convidar minha filha, ela vai sair louca para ir. É muito legal isso. Eu acho que aí a comunidade de pais que vão todas para lá. Será que aconteceria isso também? Não, também. O que eu sempre sugiro, porque eu acho que a celebração ou o culto, a missa, essa coisa principal, é muito legal que todos convivam. É muito legal. Mas, por exemplo, uma experiência que a gente viveu há pouco tempo na nossa comunidade na Ibabe, em São Paulo. Quando eu fui para lá, a gente tinha cerca de um, dois surdos frequentando e chegou a quase 40 surdos. E aí, vem aquela... Só de você chegar, chegou João. Não é só por eu chegar. Deixa eu ir mais próximo que ele está. Isso, agora chegou. Fechou? Tá ótimo. Imagina. Então, não é assim, porque eu cheguei, mas a gente pensou num trabalho, numa estrutura dentro da estrutura. Então, mesma coisa, se tem algum workshop para os jovens, vamos criar um workshop para os surdos? Aí, ok, o surdo vai para a igreja com todo mundo no domingo de manhã. Tá, que importante. Aí, o surdo quer se batizar, ele quer ser discipulado. Isso é importante que seja feito num grupo só de surdos, para ele parar, para ele perguntar, para ele aprender no ritmo dele. Então, essa coisa de ensino, é muito legal ter uma sala para eles, né? Acampamento de surdos, mas não vai fazer acampamento com surdo, tem que ter um quórum para isso. Eles amam, porque aí o louvor é feito na batida, a caixa, né? O som grave. Entendeu a importância da bateria, Bruno? Você pensa que voz é tudo, não é não, viu? Eles amam, né? Bateria. O que para alguns pode gerar assim, ah, você está excluindo a pessoa que tem essa necessidade especial dos outros. Mas, na verdade, não é excluir, não. Ela precisa mesmo, não é? Um tratamento diferenciado, onde ela vai se sentir mais importante. Tem um princípio de Barbosa que eu amo, que eu aprendi na faculdade de Direito. O princípio da igualdade, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção de suas diferenças para que haja distribuição de justiça. Então, é justo o surdo receber o mesmo ensino que um ouvinte recebe. Música, por exemplo, eu acho que de tudo que eu mais amo interpretar é música. E tem muita gente que acha que é fácil porque é três minutos, aí o intérprete faz, só que ele está sinalizando o português. É difícil para caramba interpretar música. Porque eu preciso contextualizar, inverter todas as ordens. Então, todos os verbos que o Bruno coloca no final, eu tenho que colocar para o começo. Então, algumas coisas, por exemplo, uma coisa que se fala na igreja. Eu quero só falar uma coisa assim. Quem está aqui é uma das pessoas que emocionou o Brasil. Você vai procurar aí no YouTube, no Júlio Soares. Quando ela interpretou o hino nacional, que eu estava falando como é difícil interpretar a música, que ela fez, acho que o Brasil inteiro chorar, se emocionar. O programa levantou lá, bateu palmas para ela. Eu me lembro disso. Eu me lembro que eu me emocionei. Eu não tinha me associado quando eu conheci você, que você era a Rebeca. Recomendo vocês assistirem para você ver. É difícil, mas ela conseguiu e tocou o coração de quem ouviu. Obrigada. Eu me lembro que parece que eu não estava ouvindo mais o hino, eu estava parado em você de tanta emoção que você estava exprimindo ali. A gente sente, né? Eu vou fazer um adendo aqui também, porque... Ela pode falar o que ela está falando, porque ela faz. É, porque, na verdade, a música é uma coisa de você falar assim, ó, então milhas e estrelas, vocês... Outra coisa é você dar... Porque a música vem... Fazer emoção. Fazer emoção. Então você... É outra coisa. Interpretação. Cantar em libras não é dizer as palavras das músicas em libras. Não, é você criar um contexto e assim, ó, se o solo da guitarra emociona o ouvinte, o que eu posso fazer na minha expressão que vai emocionar o surdo? Então música sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E assim, é uma coisa também que me tira muito do sério, porque... Não é querendo, ah, ela sabe mais que os outros, mas quando você se dedica a aprender algo, você faz com vida, você faz com paixão. E música me emociona demais, músicas fazem partes da minha vida, da minha história. Então, recentemente, minha mãe passou por um período de Covid. Tem músicas que me marcaram demais nesse processo que eu ouvi todos os dias, que me fizeram chorar. Então o surdo, ele tem o direito de receber essa poesia. Só que assim, é uma poesia que tem que ser feita respeitando a estrutura da língua. Então, voltando lá, uma frase que a gente usa muito na igreja hoje, sexo só depois do casamento. Só que olha lá, se eu fizer isso em libras, sexo depois do casamento, o que eu tô falando pro surdo? Transa, depois casa. Qual que é a informação principal? O sexo, aí o sexo, depois casa. Então a mesma coisa, Deus me livrou do mundo, Deus me livrou do pecado. Às vezes um sinal, ele significa várias coisas, isso aqui é liberdade, mas isso aqui também é dar permissão. Deixa eu fazer tal coisa, deixa, você é livre, faz. aí eu vou e canto que Deus me livrou da morte do mundo e do mal, Deus me livrou da morte do mundo e do mal. Quer dizer, Deus me deixou na morte do mundo e do mal. Se lasca, minha filha. Entendi, entendi. Então tem que tomar muito cuidado. Eu encontrei um surdo, Rogério, há uns anos atrás, membro de uma igreja batista há 15 anos, que aí um dia ele foi discutir comigo depois da pregação, por que eu falei que Jesus estava vivo? Porque Jesus está vivo. Não, Jesus está morto. Não, Jesus está vivo, não. Até a igreja católica, tem Jesus lá na cruz. E, né, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu. Se a gente não conjugar o verbo na forma certa, o surdo também acha que Jesus está morto até agora. O surdo, 15 anos frequentando uma igreja, gente. Qual que é, né, a palavra mais importante do cristianismo? Todos nós sabemos que Jesus é o único Deus que está vivo. em convenção e eu não sabia. Caramba, o surdo... Isso é de fazer a gente chorar e repensar que tipo de profissional que eu sou. Porque, assim, é para o surdinho, é para o surdo, então ninguém entende, eu faço de qualquer forma. Então isso é uma coisa que me quebra. Ou para dizer que a igreja é legal... Quando eu vejo o intérprete fazendo a música de qualquer jeito, sabe? Eu te pergunto assim, hoje está mais comum, né, a gente assistir televisão e alguns programas, ter os intérpretes e tal. Na sua avaliação, como é que está... Olha para a gente da verdade. Não, não é uma crítica pessoal, mas como é que está o nível? Você sente que está bem para caramba, que eles estão conseguindo traduzir ou não? Ou está tipo Jesus... Eu acho que não. Está invertido. Na igreja, eu diria que Jesus está ainda muito invertido, muito, e é uma coisa que me traz muita tristeza, porque a gente não está cumprindo o ídio da forma certa, né? A gente não está sendo grego com os gregos, nem surdo com os surdos, e romano com os romanos. Então a gente precisa entender a língua deles. Se eu vou ser missionária na Índia, eu preciso entender a cultura, eu preciso entender a comida, eu preciso ficar lá um tempo antes de sair falando de Jesus. Então a mesma coisa, eu preciso... O que falta hoje, ao meu ver, para os intérpretes? Porque eu me considero hoje uma boa intérprete, porque eu convivi muito com o surdo. Então eu aprendi com 13 anos, claro que aprender com 13 é muito mais fácil do que aprender com 40. Aí uma curiosidade sobre mim, hoje eu tenho muita dificuldade em decorar um sinal. Eu acho que eu decorei tantos, né? Que hoje eu tenho muita dificuldade de decorar um sinal novo. Então às vezes, ah, sinal de Facebook, sinal de Uber, às vezes eu preciso repetir muito até decorar, porque não é uma coisa que eu uso tanto, não é uma coisa que faz parte daquele... Então antes eu tinha muita mais facilidade. E o que aconteceu comigo na sétima série? Professora fazia ditado, eu ia falando as coisas. Quando eu lia depois do meu caderno, estava desse jeito. Eu, casa, avô, mãe aprender, história, falando sem artigo, invertendo, fazendo sem conjugação, porque o negócio entrou de uma forma, mas eu convivia muito com surdos. Era de manhã, tarde e noite. Teve uma época que eu não era mais convidada para a festa, porque eu sempre levava um surdo junto na festa. Casamento, aí a Rebeca levava três. Teve noite do meu pai me chamar na cozinha e falar assim, pelo amor de Deus, eu vou ter que trabalhar mais 20 surdos para jantar em casa? E dá ali cachorro quente para os surdos. Então era uma coisa assim, meu, minha avó sabia, aprendeu a falar em sinais, minhas tias, meu pai, minha mãe, meu irmão. Então assim, uma coisa que a gente amou. E era muito comum amigos surdos de outras cidades frequentarem, às vezes virem para a minha casa e falar que tinham inveja da minha família, porque eu era ouvinte e minha família sabia a língua de surdos. E eles, como surdos da família, não sabia falar com eles. Então assim, se tiver algum pai, mãe, tio, avô, amigo de surdo, quebra essa barreira da comunicação, gente. Pelo amor de Deus, amar custa, né? Eu acho que hoje a gente perdeu muito, principalmente nós como cristãos, a nossa marca deve ser o amor. E não é o amar do jeito que dá, o amar do jeito que eu nasci. Existe um padrão estabelecido na palavra de Deus. na Bíblia fala, né? Amar como Jesus amou, ele é a referência, ele é o padrão. E como Jesus nos amou dando a vida por nós. Então assim, eu estou disposto, a gente não está, a gente quer levar a prima para a igreja, a gente vai um dia buscar a prima, gasta lá os vintão de gasosa, chega na casa da prima, atrasou, dez minutos, nunca mais você vai buscar a prima para ir para a igreja. Então assim, a gente quer amar quem é igual, a gente quer amar quem é fácil, quem tem os mesmos posicionamentos políticos e nisso eu me incluo aqui o como está difícil amar. Esses dias eu ouvi uma pregação lá na igreja que foi sobre isso, que a gente precisa amar além do partido político, a gente precisa amar além do viés político e está difícil de amar. Só que amar custa. E o quanto eu estou disposta a gastar energia com isso, aprendendo uma língua, amando o primo chato, amando o vizinho que é do partido tal ou que é militante de tal coisa. Então assim, que a gente se lembre hoje e nisso nessa minha fala eu quero lembrar o meu próprio coração que eu preciso amar mais. E quando eu paro e penso nisso como intérprete, ah não, eu não tenho esse talento, você não sabe. Amar não precisa ter um talento específico, então vamos se dispor a aprender essa língua, a gente é uma língua mais fácil, nesse aspecto ela é muito parecida com o inglês sobre você usar tipo do, will, would na marcação para dizer ser presente, passado, futuro, é a mesma coisa, você vai usar uma marquinha para dizer ser presente, passado, futuro. você não precisa conjugar os verbos como é super difícil no português, é uma língua mais fácil, é uma língua que você tem a oportunidade de levar sons ao mundo, ao universo que é totalmente do silêncio. bom, eu acho que... Não, tem sinal de palmas, claro, por favor, por favor, bota sinal de palmas. É verdade, é verdade, mas assim, mais do que tudo, acho que ela respondeu até a pergunta que eu iniciei aqui, que é a questão da dificuldade... É, não, eu fiquei quieto aqui, não, eu estava revoltado aqui, estava revoltado, fiquei quieto, falei, não, chega, talvez você caber para mim. Não, e assim, nota-se que a Rebeca é uma pessoa claramente muito despreparada, e assim, além disso, que também, que também, ela também não tem uma vivência musical, assim, um convívio musical, né? Não tem paixão. Ela é casada com um cara que a gente não admira nem um pouco, né? Que a gente só ama. Só um estômago que se vira corte. É verdade, é verdade. Mas esse é o corte que a gente quer para chamar a atenção para o vídeo, mas fica tranquilo. Sem problema. Exatamente, gente. Eu queria lembrar disso, né? O quanto do convívio, a Rebeca é casada com o Paulo Barucchi, que é que... É irmã do Jonathan Nehmer. É irmã do Jonathan Nehmer. Mas você vai estragar outra pergunta minha. Deixa eu chegar lá, Barucchi. Você já estragou. Olha, ele estragou a primeira, ele já vai desviar a segunda. O que eu quero... Se vocês quiserem, eu posso ir embora. Deixa só o Rogério aí. Não, exatamente. Está tranquilo. Estou de pôr o licença. Assim, eu quero saber, assim, você é casada com um cara que expressa a arte de uma forma única, que toca a vida das pessoas de uma forma muito... Não tem uma pessoa que a gente, quando conhece o nome do Barucchi, as músicas dele, não é tocada, marcada pela história. Começa por mim. Eu lembro que na minha faculdade eu ouvi aquele multiforme até... Aliás, antes, acho que o Piano Voz, Amigos e Pertence, que é... Oh, ele conhece mesmo. Falou o nome inteiro, Barucchi. Olha isso. Eu amo. Eu amo de verdade. Eu amo de verdade. Até tem um álbum... Acho que ele fez até o 2, né? Do Piano e Voz. Sim, tem o 2. Mas o primeiro me chamou atenção. Eu lembro que na época da faculdade... Agora eu não vou me lembrar, Barucchi, me desculpa, se quando ele canta somente Deus é no multiforme ou no Piano e Voz. A gente fez no Piano e Voz. Que Deus me firme são as promessas. Falhando tudo. Cara, o Barucchi me tocou de uma forma que me transformou no que eu queria musicalmente. É tão grande que o que eu quero falar com tudo isso. Como é você casada com o Barucchi, o que a música dele influencia na sua linguagem e o que você, a sua paixão, a sua entrega pelos surdos e tal, influenciou no ministério dele, de mudanças transformadoras e tal. Como isso se entrelaça na história, o que isso toca e transforma a vida de cada um de vocês? Eu confesso que eu vim de uma época, e eu acho que ainda a gente vive nessa época que a sociedade é muito machista, né? E eu comecei a trabalhar com surdos com 13 anos. Eu já conheci o Barucchi, mas assim, muito superficialmente, porque os meus pais eram amigos da irmã dele, que eram pastores de uma igreja em Marília e de vez em quando a gente ia nessa igreja. Então, eu criança, conheci o Barucchi criança e aí, anos depois, com 17 anos, eu reencontrei o Barucchi, rolou, assim, uma paquera de leve, ele foi cantar e eu também estava nesse evento ministrando com surdos, né? E era engraçado, porque nesse dia ele nunca foi de falar assim, né? Vira pra pessoa que está ao seu lado e fale alguma coisa, né? Ele vinha do meu lado e falava, sabe? Vira pra pessoa que está ao seu lado e enviava o meu lado. Captei você. Não, não, não. Ele não está aqui pra se defender que foi você que deu em cima dele. Sabe o que ele fala? Não, não. Que eu rebolei interpretando a música aquele dia, gente. Minha cara rebolando, mas aí, enfim, aí rolou uma paquera e quando o negócio começou a ficar mais sério depois de dois anos que a gente via que a gente... que ele me pediu em namoro e eu não tinha dito sim, estava naquela coisa de oração, vai, não vai. Eu tinha... Meu pai sempre foi muito rígido em casa, filha de libanês, né? E era assim, acha, vai namorar depois dos 18, né? E não vai ficar namorando um namorando o outro. Então eu tinha muito medo, assim, de começar o namorando e não dar certo. E uma coisa que me preocupava no Barucchi é porque é notório que o Barucchi tem um dom muito forte, um chamado muito forte e um ministério, né? Que foi se consolidando desde então. Então eu tinha muito medo de casar com o Barucchi e sofrer, assim, uma opressão involuntária porque era o mundo do silêncio casando com, né? Namorando o... o mundo de sons. E antes de namorar, eu acho que o cristão ele tem esse papel, ele não namora para passar o tempo. Então eu acho que antes de começar a namorar, quando a gente começa a namorar, a gente tem que olhar para a pessoa e falar eu me casaria com ele. Então quando eu olhei para o Barucchi, eu pensei, pô, eu me casaria com ele, peraí, o cara tem um ministério forte, vai ser assim, assim, assado, o que eu vou fazer? É, o que eu vou fazer com o meu ministério, né? Som, música, aí surdos. Aí eu lembro que eu fui vendo o Barucchi se apaixonar por esse universo. Na época eu fazia um trabalho com crianças em Marília, elas se apaixonaram, assim, loucamente por ele. Aí um dia eu fui gravar algum programa em São Paulo e fui num evento dele à noite. Eu lembro que ele me vira num evento e fala assim, gente, não tem nenhum surdo aqui hoje? Vocês sabiam que no Brasil nós temos x milhões de surdos e que existe uma língua, pá, pá, pá? Na hora eu falei, ai, senhor, é esse. É isso que eu quero falar. Rapaz. Barucchi é um cara inteligente. Barucchi, quando você tá cobrando? É, se acabou o culto eu só falei sim. Ele, o quê? Sim. Close na câmera aqui. Barucchi, quando você tá cobrando por consultoria eu preciso da sua ajuda. Preciso, Barucchi. Me ajuda. Você tá vendo que o amor requer tempo, estudo. É, coração, irmão. Eu quero chamar para o fit, mas antes eu vou fazer a consultoria. Se copiar o amor não é uma linguagem ainda. É, verdade. Aprendeu para fazer. Sabe várias coisas. Barucchi sabe várias coisas hoje. Quem sou eu? Eu não sei de nada mais dessa vida. Parabéns. E sabe o que eu vi naquele dia, assim, né? E com o tempo também? Deus foi consolidando e Deus tornou um ministério só. Porque através do Barucchi também ele deu muita visibilidade a essa língua e muitos eventos eu tive a oportunidade de ser a voz para os surdos, de interpretá-lo e de interpretá-lo bem, né? Assim, conhecendo bem as músicas. Então, podendo fazer o surdo vibrar, celebrar, aplaudir, dançar, se emocionar. Então, é muito legal quando a gente tinha a oportunidade de ir para algum lugar e fazer todo show também em Libras para os surdos. Então, Deus unificou isso de tal forma que não existia mais ministério dele e ministério meu. O Barucchi sempre foi um cara, assim, fantástico. Todo lugar que ele pôde me abrir portas, ele abriu. E uma coisa, assim, fora de bastidor é que o Barucchi me ajuda muito a entender as músicas. Porque, gente, tem música que você fala o que o autor estava pensando para escrever esse negócio, né? E eu já tive a oportunidade de perguntar para o Barucchi. Ah, não sei, rimou. Aí a criatura joga o abacaxi na música só para rimar, né? Então, às vezes, eu fico, olha, o que é dizer isso aqui? Essa frase, né? A luz entrou e não sei o que lá. Mas ela está falando porque não posso falar literalmente, né? A língua de sinais, ela não admite sentido figurado. Caí do cavalo. Ai, putz, caí do cavalo ontem. O surdo pergunta, machucou? Então, assim, não é caí do cavalo, me dei mal, né? Você tem que fazer uma versão, não é uma tradução, né? Isso, é uma... Primeiro, assim, você ouve, entende e faz o surdo entender. Então, você tem que entender aquilo que você está falando. E quando essa... Então, ele me ajuda muito a entender, né? Simultânea. O cara está num show, vai ter hoje linguagem de sinais aqui no palco, ela dá conta? Não, rola, rola. Mas é diferente. Eu acho que assim como se um intérprete de... Um tradutor de inglês, português, fosse convidado de última hora para interpretar uma palestra médica. Ele vai conseguir? Vai. Mas é totalmente diferente se ele recebe o material antes de ler. É exatamente isso que eu ia falar. Eu já vi gente que teve cuidado de... Eu trabalho no escritório, ele falou assim, ah, manda... Me passa as letras das moças que você vai tocar. Quer dizer que já tem alguém estudando, mas a maioria, assim, 95% é uma pessoa que pega lá na aula. Se não, quando eu faço a piada, ele vai fazer? Eu vou contar a história já. Não, 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 não vou fazer não. E eu acho até difícil, Rebeca, porque assim... Eu acho até difícil, porque eu fico pensando assim, se é difícil, muitas vezes, até pela qualidade do som, é sério, cara. As pessoas estão entendendo que o vocalista está cantando, porque não é todo lugar que você pega a sonzeira. Exatamente. A menina também deve estar perdido. A menina, o rapaz, não perde. O que ele disse ali? O que ele falou aqui? E começa a ficar confuso, não começa? Simultâneo é difícil. Ah, é, a gente sempre perde, é. Só que assim, eu falo que o intérprete de Libras, ó, gente, vou puxar a sardinha para o nosso lado, ele é um pouco mais inteligente do que as demais pessoas. Ele desenvolve uma habilidade a mais. Só que eu só fui descobrir isso um dia que um amigo, um missionário, veio da Austrália para cá e eu fui para um culto com ele e fiquei traduzindo ali baixinho, sabe, para ele. Aí tem uma hora que ele olhou para mim e ele falou assim, você não para. Eu falei, como assim? Ele falou, o pastor está falando, você está falando, você está falando. Por quê? É louco o trabalho de intérprete de Libras, porque o tradutor fala uma frase, para, o tradutor, né, vai e lê, fala a frase. Libras, não. Enquanto eu estou ouvindo uma informação, eu já estou fazendo outra. É como se a gente desenvolvesse, são duas coisas simultâneas. Eu faço uma pensando em outra. Eu faço uma habilidade de, aí para a mulher é mais fácil, porque o homem consegue separar. Mas acho que é um treino cerebral que a gente tem. Aí só esse dia que eu parei, eu falei, caramba, é verdade, o cérebro trabalha num processamento mais rápido. Não, não, vamos fazer aqui uma experiência com ela. Não, não, não. Vamos, vamos. Não, mas eu quero saber que tem uma história do Leirão. Eu vou fazer questão de contar. Eu vou tirar essa. Eu quero saber. Vamos fazer. A gente foi fazer um show, uma cidade satélite de Brasília e tinha no palco um intérprete de Libras. Então, o show rolando, eu estava lá, aí eu fui conduzir o momento de oração, né? Aí, eu peguei e falei assim, estava lá falando, então, vamos fazer o seguinte, vamos fechar nossos olhos, tá? Não, o intérprete não tinha sentido. Para mim, mano, não dá para mandar fechar os olhos, né? Então, a história é essa. Pronto. Mas eu não contei isso. Falei que eu ia fazer o teste, foi contar, ficou meio sem sentido, cara. Não, mas assim, eu acho que foi um erro do intérprete, né? Porque o intérprete teria como falar, agora eles vão fechar os olhos, sei lá, alguma coisa assim, e traduzir o que você estava falando. Não, consenta-se, não fechar o olho. Eu que não entendo nada, eu ia pensar isso. Você matou. Porque assim, ouviram do Ipiranga, não ouviram, viram do Ipiranga. Sim. Então, para o surdo, a gente tem que colocar, nunca falei para os surdos fecharem os olhos na oração, exceto quando é uma oração individual, que às vezes, o padre e o pastor podem falar assim, agora vocês fechem os olhos e tenham seu momento com Deus. Ok, manda os surdos fecharem os olhos. Mas sempre assim, agora orar, olha para mim. Cara! Aí tem ali milhares de pessoas, o show é feito para os ouvintes e os surdos estão sendo incluídos, ok. Mas é uma questão de visão do intérprete. Ainda vai... Envolgado de intérprete, ainda te intimou. Cara, e tem um lance, que ela já começou a falar na questão lá do... de quando o surdo fecha os olhos e pensa em alguma coisa, ele pensa no visual, né? Quero ouvir tua voz, Senhor, quero ouvir tua voz, eu quero sentir, quero que você fale no meu coração e não quero ouvir sua voz. Mas a questão oracional mesmo, pensa como o surdo raciocina a questão da oração, né? Da mesma forma que ele pensa. Então? Então, por exemplo, Senhor, vamos suportar com dívidas, dívidas, ajuda a pagar. Entendi. Mamãe tá doente, mamãe doente, ajuda, cura. Mesma forma, o surdo pode fazer tudo, gente. Tudo que não dependa da audição. Tudo. Não tem limite. É uma capacidade, assim, perfeita de raciocínio, só que numa outra forma. A gente ouve, eles vêm. Né? Então, é uma linha... Um tempo atrás, o pessoal chamava de linha artificial de pensamento, mas não é artificial, é a linha natural do surdo. Cara, eles são muito inteligentes. Acredito. Quer ver, assim, pessoa inteligente é filho de surdo. Porque ele é obrigado. Uma habilidade... Não, eles são mais inteligentes do que os filhos de ouvintes. Primeiro, já nasce intérprete, né? E eu presenciei isso. Eu tinha uns amigos no Rio que tinham crianças pequenas. Gente, assim, eu aprendi muito. Hoje a Valéria já é falecida, teve câncer e tal. Mas uma coisa que me chamava muito a atenção. Ela tinha um filho mais velho, de uns oito anos, aí depois nasceu a filha e a caçula. Um dia a gente estava junto e eles tinham uma porta. No interior a gente vê muito isso, porta de vidro, que é a estrutura de alumínio e tem aquela que vai e fecha que você trava, que é de vidro. A porta, a menininha bateu a cabeça e eu só ouvi, eu estava em outra sala e eu só ouvi o barulho. Despedaçou a porta, a menina se cortou inteira, ela tinha um ano e pouquinho. Ao invés dela sentar lá e ficar chorando, ela já vem ensanguentada chorando para a sala. Então, o filho de surdo não fica fazendo birra porque sabe que vai ficar chorando e o pai não vai ver. Então, a criança já sabe que tem que entrar no campo visual da mãe para chamar atenção. Nossa, que... Já vai criando as suas... As suas... A gente é mais esperta? A gente é mais esperta, né? É mais esperta. Então, ela não fica chorando. Ai, mamãe, não vai. Não, já entra no campo visual. Então, é muito louco. E na época... Gente, eu trabalho com surdos há 20... Esse ano eu faço 27 anos de trabalho. Então, há muitos anos, né? A tecnologia mudou muito nisso. Eu lembro que essa surda, o marido dessa surda, ele era bancário. É bancário ainda. E aí, ele falava do horário para acordar e não tinha essa coisa de celular ou de despertador. Aí, eu falava, como que você acorda? Eu lembro que ele se despedia, eu e minha mãe dormia na casa deles. Ah, mãe, eu tenho que acordar até a hora. Eu vou dormir. Como que você vai acordar? Você quer que eu te acorde? Aí, ele falava, não, eu oro e falo, Deus, eu preciso acordar às 5 da manhã. Deus me acorda. Não tinha essa coisa de celular vibrar? Não tinha? Que coisa mais linda. Então, assim, até a nossa fé é edificada. O surdo ia dormir e, de alguma forma, Deus acordava para trabalhar e não perder horário. Que fé, meu. Muito legal. Que fé. O cara nunca atrasou um dia e Deus acordava no horário. E o Leirão tem despertador e atrasou um dia. O Leirão não. Desculpa, Leirão. Obrigado, Eduardo. Ainda bem que você deixou claro. Quem é esse cara? Mas não é. Mas não é por causa de despertador. Não, mas não é o despertador. Demora fazer o penteado. Ah, tá. Não, agora não. Ô, Rebeca. Mas, assim, deixa eu fazer uma pergunta. Num determinado momento, a gente até falou, não sei se foi exatamente ali no Jô Soares, mas, assim, você virou uma... a queridinha do Brasil com relação a esse trabalho, né? E você foi em todos os programas de TV e viajou o Brasil inteiro. Como que foi para você e se você acha que aquela exposição toda ajudou mesmo? Ou a gente ajudou naquele momento e depois esfriou? Hoje o pessoal não pensa como que foi e como que está? Ai, eu era muito conhecida na minha cidade, na região, por ter começado com pouca idade. Eu ia muito em fórum, delegacia, como eu falei, fazia campanha de emprego e tal. Então, eu sempre era motivo de matéria nesse sentido, mas nunca com alcance. É uma coisa, assim, nacional. E no Jô foi uma coisa totalmente despretensiosa. Eu lembro que eu estava dando um curso em São Paulo e no curso eu tinha a mãe de um surdo que foi minha aluna. E ela falou, Rebeca, eu trabalho no Jô Soares há tanto tempo, meu filho sempre quis ir e nunca tinha ninguém para interpretar. Segunda vai ter uma gravação, você não conseguiria ir? Aí ele vai, leva um amigo e você interpreta? Eu falei, tá bom. Eu mudei minha passagem, fiquei um dia a mais e eu chamei uma tia minha para ir comigo. Minha tia levou um videocassete que eu tinha na época de música para surdos. VHS. VHS, vocês sabem o que é isso? Claro. Esse aqui não sabe. Você que pensa, rapaz. Minha mãe botava na Globo, gravava a coisa inteira, a Família Dinossauro, o Júliozinho, a Turma da Mônica, assistia tudo isso. Falar em Turma da Mônica, depois nós vamos falar. Ela participou da Turma da Mônica. E o meu cotovelo não para de doer. Como fã da Turma da Mônica, meu cotovelo está doendo muito. Foi sinigibir, não foi? Nossa, foi sinigibir. Que experiência incrível. Eu estudei a pauta, Rogério Feltrinho. Que bonitinho, gente. Então, ela não vai suar o negócio aqui. Foi legal. Então, aí eu fui para esse programa, minha tia levou na bolsa um VHS, ela ficou sentada atrás de mim e eu na frente os dois surdos. Aí, no meio do... Logo que começou o programa, eu fazendo para os surdos, o João veio falar comigo. No ar, eu ia apertando para os surdos, me fez algumas perguntas e tal. E no programa inteiro ele ficava mandando beijo, piscando, e quando desligava as câmeras ele mexia comigo. Minha tia foi, cuspiu, apagou o nome que eu tinha feito a dedicatória para ela e escreveu o Jô Soares e falou, chama o Jô e entrega essa sua fita. A sua tia? A gente podia contratar ela para ser uma empresária? Tia Marcia, é um beijo. Tia Marcia, é só uma manja, hein? Tem que trabalhar para o Roda, Tia Marcia. O Jô Soares, nesse momento, está olhando para o livro e fazendo um... Ai, meu Deus do céu, gente. Não, mas aí eu dentro do plástico não tinha problema. Aí eu sei que na hora do inter... Aí era gravado dois programas, uma coisa assim, eu vi o VHS na mão de alguém, tipo, ah, coitado, já deu para alguém, beleza. Mas o programa inteiro ele foi muito querido comigo. Uma semana depois, eu e Marília tocam o telefone, e assim, todo mundo já tinha assistido que eu estava no programa porque ele veio falar comigo e aquilo foi. Gente, como o Ibope do Jô Soares é uma coisa que não dá para explicar. Parece que todo mundo assistia. Todo mundo assistia. É verdade. E aí, uma semana depois, toca o telefone em casa, Rebeca, da produção do Jô, a gente gostaria de saber se você quer ser entrevistada. Aí eu comecei a rir, achei que fosse algum amigo passando trote, né? Meu Deus do céu. E aquilo, aí eu falei, claro, aí vi que era mesmo da produção e tal. E eu saí do programa sem expectativa porque eu já via, sabe, quando você dá o CD para alguém, a pessoa já... Gente, aí eu fui, debaixo de muita oração, porque eu acho que TV é uma coisa tensa, você tem que saber usar, pode ser uma coisa maravilhosa, mas pode ser uma coisa também que... Pode te arrebentar. É, saia justa, coisa que você vai ser obrigado a responder, porque você precisa se comprometer em alguns momentos, enfim. E eu lembro que lá perto de começar, por conta de direitos autorais, eles pediram para eu cantar o hino nacional. E na época, eu fiquei um pouco frustrada porque como uma boa crente, né? Crente, quer falar de Jesus. Queria cantar um louco. até porque... Até porque... Até porque... Até porque... Não só isso... Você vai numa oportunidade de exposição, as pessoas... Mas você falou, você não falou de Jesus? Meu Deus, exatamente isso. Exatamente isso, né? Ai de você, né? Só que é chato isso, porque eu sou muito da seguinte opinião. Pregue, se necessário, use palavras, né? Sim. Então, assim, o maior testemunho que a gente pode dar é com a nossa vida, o jeito que você vive, o jeito que você reage. Porque a ação pode ser premeditada, mas reação não, né? Então, isso que as nossas atitudes glorifiquem a Deus o tempo inteiro e as pessoas vão notar que você é diferente, que de alguma forma você é uma pequena crista, né? Cristinho ali andando. Então, assim, foram reconhecidos os primeiros cristãos. Enfim, falei sobre os surdos. Na época, também fiquei um pouco frustrada porque eu não falei do meu trabalho com surdos, do trabalho social que eu tinha em Marília e eu tinha muito essa coisa de querer trazer uma ajuda, montar uma casa, enfim, né? Mas, gente, depois eu vi que foi tudo muito preparado por Deus. Aí, cantei, foi uma coisa linda, a plateia ficou em pé, o Jô Soares ficou emocionado, ele não sentava, aplaudia e aquilo ali foi como se fosse um cumprimento de uma promessa de Deus, né? Então, você falava assim, você é uma menina do interior e eu vou te honrar nacionalmente, só que, sabe essas profecias que chegam e você fala, ai, não tem nem sentido uma coisa dessa. E passou um filme na minha cabeça, porque ali eu tinha 18, 19 anos, mas, gente, eu tinha ouvido muitos não, os amigos que se afastaram porque eu só queria andar com surdos. Uma época na escola eu era motivo de chacota por ser crente, por trabalhar com surdos, então eu era uma menina que não namorava, que não ia para a balada, que não bebia, que tinha, assim, uma conduta diferente e eu sempre fui muito feliz, eu nunca senti necessidade, sabe? Eu não sei o que meus pais fizeram comigo, eu acho que eu não seria capaz de reproduzir isso, mas meus pais souberam fazer com que a gente amasse Jesus de uma forma que esse princípio fosse incorrompível, existe essa palavra? Sim. É, sabe? Incorruptível. É, isso, incorruptível. coisa linda. E, enfim, e aí eu cantei no Nacional, quando foi ao ar, foi uma coisa linda, foi, assim, uma repercussão muito grande, eu lembro que no dia era aquela coisa de telefone ainda, não tinha celular, a gente recebeu 320 ligações, a gente precisou contratar mais uma linha de telefone, chegou um momento que a gente ficou sem voz, eu e minha mãe, com duas linhas de telefone, muita gente querendo evento, muita gente querendo dar parabéns, eu lembro que na semana seguinte eu estava sendo contratada para fazer uma participação no show do Danilo Caíme e Roberto Menescal, é, Menescal, numa faculdade no Rio de Janeiro, e aí eu não tinha celular, eu não tinha, não sabia nem quanto ela cobra, aí eu lembro que eu tinha saído de casa para comprar uma impressora, não tinha impressora, mas não é porque não tinha por falta de dinheiro, mas a tecnologia ainda estava chegando, era internet de escada, sabe? Eu não sei não. Gente, eu estou entregando a minha idade, já me comprometi aqui hoje. Modem, né? Modem. Eu lembro que a faculdade falou assim, mas quanto vai ser o cachê para ela vir aqui? Minha mãe falou, eu não sei nenhum. Aí eu falei, então pode ser um celular? Meu primeiro celular Nokia foi o meu cachê, gente. Olha só. E Deus assim, na sequência, meu pai estava passando um período muito difícil, meu pai a vida inteira ele foi comerciante, ele vendia aviamentos de costura, só que antigamente isso era muito legal porque as pessoas costuravam, com essa expansão do fast fashion, muita acessibilidade, as pessoas pararam de encomendar roupas e as fábricas começaram a crescer. Então era um verdadeiro mascate que passava de porta em porta vendendo. Aí depois de 40 anos, meu pai é imigrante, meu pai veio para o Brasil com 22 anos de idade, libanês, fugido de uma guerra, católico, ortodoxo, então tem muita gente que acha que se a pessoa não é, se a pessoa é árabe ela é muçulmana, não, meu pai era católico, ortodoxo, muito praticante, chegou até a ser coroinha e tal, e na guerra, a única coisa que meu pai conseguiu sair de casa e chegar no Brasil foi com uma blusa de frio e com uma bíblia. Aí anos depois ele conheceu a minha mãe, enfim, mas eu não sei porque eu cheguei nesse assunto, até fiquei emocionada e perdi minha linha de raciocínio. Porque você começou a receber muitos chamados. Ah, isso, da ligação, do cachê, exatamente. E aí meu pai foi cursar direito com 40 anos, ele foi fazer faculdade, a gente tem dois tios, dois irmãos dele que são médicos, então quando eles chegaram no Brasil, os mais velhos foram trabalhar e os mais novos foram estudar. E aí os meus tios falavam, Rabi, está mudando muito, essa coisa, era importante você fazer uma faculdade, então entre meu pai fazer a faculdade, passar no AB, começar emprego foi praticamente dois anos desempregado. E mal eu sabia que eu ajudaria a sustentar a minha família com 19 anos cantando em nacional em abertura de eventos. Com o sonho da tua vida, com a tua grande paixão. É, falando sobre surdos, falando sobre essa língua e atraindo, né? E foi uma coisa assim imaginável que eu pude viver, depois eu falo que até depois do jogo eu arrumei o namorado, né? Esse jogo foi milagroso e foi lindo, depois foi transmitido mais duas vezes, no ano seguinte entrou em melhores do ano e eu acho que dez anos depois, os melhores de dez anos e até hoje pessoas me conhecem por conta daquela entrevista e foi lindo. E todas as portas que ela abriu pra você? Gente, as portas que se abriram, os frutos que eu colhi porque depois eu fiz a abertura de Copo no Fantástico, fui duas vezes na Xuxa, a Hebe, eu fiz muitos programas de TV, eu levei o meu coral de surdos pra Globo, eu realizei o sonho daquelas crianças de Marília que era conhecer o mar, então era engraçado porque eles bebiam a água que eu falava que era salgada, eles não acreditavam e Marília é muito longe, então assim, a gente nunca sabe os planos de Deus, como Deus trabalha, eu nunca imaginei que eu fosse viver isso dessa forma e tudo isso eu já cursava direito, não abandonei a faculdade, mas muitas vezes eu viajava e tinha poucos voos em Marília, então muitas vezes seis horas, viajava de madrugada, chegava no dia seguinte em casa seis horas da manhã, tomava meu banho, comia, ia pra faculdade, chegava lá oito, nove horas pra estudar o dia inteiro, pra fazer prova à noite, e assim foi por dois anos até que meu pai começou a passar na UAB, começou a advogar, enfim, e é isso, e eu dei aula, eu acho que eu não sei, não sou nem capaz de dizer, mais de dez mil alunos eu formei, porque desde os meus quinze anos eu dou curso de Libras e eu passava os meses de janeiro e julho ministrando cursos em algumas cidades, então às vezes pelo governo, às vezes pela igreja, então eu passava dez dias em cada cidade, quando eu ia embora eu já deixava os furos na igreja, então eu convidava enquanto eu estava lá, eu ensinava as pessoas, então eu criei uma didática própria onde a pessoa conseguia desenvolver o básico em dez dias, sabe? cara, eu tenho uma coisa para falar aqui, eu estava pensando aqui, não, pelo amor de Deus, tem muito em comum com a Rebeca, a gente veio de cidades pequenas, interior, eu estava pensando, Araraquara é menor, não, mas espera um pouquinho, bate na sua boca, bate na sua boca, fala de Araraquara, Araraquara tem um shopping center, tem McDonald's, tem McDonald's, tem três McDonald's, tem dois na cidade e um no shopping, tem três, tem três, tem um shopping fora da cidade, vocês estão estragando a minha piada, que a gente veio de cidade interior, a gente levou muitos nãos, e ela, com o primeiro salário dela foi o celular, ela ganhou um celular, a diferença é que eu ganhei um cinto, mas na verdade a diferença é que eu gastei o meu salário num cinto, aí é complicado, só isso que eu queria falar. Meu Deus do céu! Rebeca, eu sei que você tem horário, eu estou acompanhando aqui, porque você contou da sua família, e se você permitir, a gente está acompanhando, mas será que ainda não terminou, mas será que está acontecendo na sua vida, e que vou te falar que é um, mais um testemunho, você deu vários aqui, mas eu acho que é um baita testemunho que, através da história de você, está ensinando muito, que é essa situação que você está passando com a sua mãe, do Covid, da internação, eu queria que você pudesse contar um pouco tudo o que você viveu, porque, de verdade, é extraordinário, não é uma história comum, eu vou me emocionar. Estamos juntos! Então, vai para o nosso sonho. Eu quero te pedir desculpas. Em algum momento, da jornada de vocês, é constrangedor, porque eu estava acompanhando, e vocês fazendo plantão em hospital, depois a gente contextualiza para voltar. E eu comentei lá em casa, falei assim, cara, é linda a fé deles, mas não vai rolar. eu falei assim, não tem volta, entendeu? Porque a gente também acompanha outros casos, e viu onde chegou, tal. Não, cara, e aconteceu, né? Então, eu queria que você contasse um pouco essa história, o começo dela, seus pais, sua família pegou Covid. Isso, meus pais moram em Marília, eu moro com um barulho em São Paulo. No final de março, meu pai começou a apresentar alguns sintomas, no fim de semana, tossiu muito, passou mal, quando foi na segunda, ele foi fazer o teste. No primeiro, deu negativo, no segundo, deu positivo, meu irmão e minha mãe começaram a apresentar sintomas depois, todo mundo, lá os três em casa, pegaram, né? A nossa maior preocupação era com meu pai, meu pai é diabético, hipertenso, tem asma, minha mãe não tinha nenhuma doença pré-existente, nenhuma, meu pai 66 anos, minha mãe 63 na época. E aí, minha mãe desde o início, pegou o Covid, já foi fazer uma tomografia, 50% do pulmão comprometido. Então, a gente, ué, peraí, então a gente tem que ficar de olho na mama, né? E aí, passaram as instruções para o meu irmão, tudo que, assim, a família poderia ter tomado antes, zinvermectina, tudo que vocês imaginaram, até o que não se deve tomar, a família tomou, fez esse tratamento precoce. Já havia vacina, não? Não, não, já existia vacina, mas foi do ano de 2021. Não para a idade deles? É, na minha cidade, em Marília, estavam vacinando 70 anos e meu pai, nessa faixa dos 66, minha mãe 63. Então, eles ainda não tinham chegado na fase deles. E aí, tudo assim, o médico já passou tudo, anticoagulante, esses remédios, só não tomaram cloroquina, o resto tudo, eles tomaram preventivamente, né? No oitavo dia, numa sexta-feira, meu irmão já acordava, já via a saturação dos dois, o John virou enfermeiro, aplicava clexane na barriga, esse anticoagulante, né, preventivamente, enfim. quando vi a saturação da minha mãe, estava 91, 92. E a médica, a gente tinha falado que abaixo de 92, era preocupante, era importante para o pronto-socorro. Meu irmão tirou foto, mandou para a médica, ele falou agora para o pronto-socorro. Chegou lá, confirmou, 90, 91. Só que já estava naquele pico, assim, de não ter vaga em hospitais. Eu lembro que foi um dia muito difícil, eu em São Paulo, e aí o Jonathan falando, a mama não está bem, e eu fui acompanhando tudo, a saturação da mama está tanto, estamos levando para o hospital, a baba está bem, e meus tios que são médicos em São Paulo acompanhando, especialmente mais velho, vendo exames, tudo. E aí, o Jonathan me mandava foto da minha mãe, assim, desfalecida na poltrona, e eu falei, e aí, o que o médico falou? Ela não foi atendida ainda. Ela não foi atendida ainda. Ela foi, Jonathan, você tem que fazer alguma coisa. Rebeca, está um caos isso aqui, tem um monte de gente deitada, passando mal. Então, assim, já tinha três horas que minha mãe estava lá guardando atendimento, e não tinha nem, sabe, assim, o básico, só tinham visto que a saturação estava ruim. Jonathan pegou a minha mãe, colocou a minha mãe no carro, levou direto no laboratório que fazia tomografia, para chegar, porque até minha mãe fazia tomografia para ver o negócio do pulmão, batata, estava ruim o pulmão, Jonathan voltou para o hospital, mas não sei quantas horas minha mãe foi atendida. Sua mãe precisa ser internada ainda hoje, sua mãe precisa de oxigênio, precisa de apoio de oxigênio. Não tem vaga. Minha mãe tinha convênio, não tem vaga. Foi quando meu irmão foi para a internet, eu também fiz um post, gente, pelo amor de Deus, orem por nós, é aquela hora que assim, e agora? Não tem vaga, tem convênio, não tem vaga. O que a gente faz? Um médico que é amigo da minha família viu, tinha uma vaga, tinha surgido algumas altas, duas altas no dia, olha, acabou de surgir uma vaga, vem agora. Era um outro hospital, minha mãe foi, aí minha mãe foi para casa, pediu para uma tia preparar a sopa, que ela falou, não sei como vai ser, Tomou banho, se arrumou, aí foi bem difícil, foi acompanhando tudo assim, por FaceTime, aí quando ela saiu de casa, ela falou, abraçou meu pai, falou, eu te amo, eu espero que eu volte, mas eu não sei se eu vou voltar, só que no fundo, a gente achava que ia ser uma coisa de dois dias, sabe, e ela falou que ela tinha certeza, quando chegou no hospital, meu irmão, levou minha mãe até o ambulatório, a partir de um momento, colocaram minha mãe na cadeira de roda, meu irmão já não pôde mais entrar, o João entrou no carro, já me ligou, falou assim, eu estou arrebentada, eu não acredito que a mama está internada. Quarto, tá gente, até então, tranquilo, oxigênio, só que você sem acesso já, essa é a pegada. E ele também, sem acesso, ele falou, nossa, o John chorava muito, 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 e aí nesse, nesse dia, minha mãe viu, né, eu preocupada, o John, aí minha mãe me mandou um áudio, acho que eu nunca falei sobre isso, e nunca divulguei também, assim que minha mãe chega no hospital, com muita dificuldade, ela mandou um áudio se despedindo, falando, Rebeca, Jonathan, eu não estou bem, está sendo difícil para respirar, fiquem tranquilos, eu quero que vocês saibam que tudo que vocês sempre puderam fazer por mim, vocês fizeram, do sapato à casa, vocês sempre proveram, cuidaram, quero dizer que foi uma alegria ser mãe de vocês, meu, quando ela mandou esse áudio, queria ela desganar minha mãe, eu não quero ouvir isso, como que faz para desouvir? Ela viu que a gente ficou super abalado, chegou no quarto, fez um vídeo, aí no final a voz dela já embarga, ela não consegue mais falar, na sexta, fizemos FaceTime o tempo inteiro com ela, a mama está bem? Estou bem, estou cansada, me trouxeram uma comida maravilhosa, estou bem, gente, só está ruim porque eu estou sozinha, mas eu estou bem, quando foi no sábado, a minha mãe já passa a não atender muito o telefone, está muito cansada, no domingo de manhã foi desesperador, a gente liga, 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 minha mãe não atende, Jonathan, teve notícias? Não, não tem. Gente, fim de semana, para quem é interna, é um caos, porque é quando vira os, é plantonistas que fala, doutora? Durante a semana são os diaristas, e fim de semana são os plantonistas? É, mais ou menos isso, porque aí durante a semana é o médico da sua mãe, é o médico que vai cuidar do paciente, fim de semana é um outro médico, que vai passar ali uma vez na vida, uma vez por mês, aí era horrível de fim de semana, minha mãe some, a gente fica sem notícia e nada dela atender, minha mãe entra, grava um áudio e fala assim, estou muito cansada hoje, vão colocar a fralda em mim, porque eu não consigo ir no banheiro, estou muito cansada, vou ficar de bruxo o tempo todo, então vou desligar o celular, porque não param de me ligar, e eu não consigo acessar o celular, aí eu assim, meu irmão, a gente já fica, meu Deus do céu, a mama está piorando, tudo que você sabe que acontece, estava acontecendo, quando é à noite, ligam para a gente, dizendo que minha mãe ia ser transferida para a UTI, mas que era para a gente ficar tranquilo, porque a UTI é monitorada o tempo inteiro, ela tinha passado mal no domingo, e ninguém viu, porque não é monitorada o tempo inteiro, enfim, ela foi transferida para a UTI, e o negócio só foi piorando, 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 até que na sexta-feira ela foi entubada, foi internada numa sexta, no domingo ela foi para a UTI, na outra sexta ela foi entubada, foi aí quando começou o pesadelo, e a gente sempre achava que ela ia sair, eu nunca achei, porque minha mãe não tinha doença nenhuma, que ia ficar nessa gravidade toda, a gente se preocupava com meu pai, não com a minha mãe, aí dias depois, a gente já descobre, o início do momento que vocês estavam fazendo as vigílias, que vocês fizeram, o Jonathan começou a ir para o hospital logo do início, porque ele falava que era uma maneira que ele tinha de chegar perto da minha mãe, o Jonathan conseguiu autorização para entrar no hospital, logo que minha mãe foi para a UTI, porque ele estava com Covid, então assim, não pode entrar no hospital, ele estava com Covid, e ele conseguiu alguns horários, porque minha mãe foi agravando, eu acho que eles viram a complicação, e a gente pediu muito, então Jonathan conseguia entrar e eu não, enfim, minha mãe foi piorando, logo dias depois ela teve, foi descoberto bactéria, foi descoberto fungo, aí beleza, você entuba, achando que a pessoa ia ficar um, dois, três dias, até que foi passando o tempo, só pode ficar no máximo 21 dias entubado, depois disso tem que fazer atráquio, e o tempo inteiro, não, mas não vai chegar nisso, porque eles falavam, se a mãe está nisso, mas está indo bem, está saturando tanto, só que o negócio foi se agravando, se agravando, minha mãe não conseguia sair da sedação, uma coisa que acontece muito, porque é um tubo, né gente, enfiado na garganta, então eles vão tirando, e você entra num coma induzido, é isso? É um coma induzido, você não vê, então quando minha mãe foi, até uma coisa muito forte, que a gente teve que lidar, a gente viu minha mãe por videochamada na quinta, e minha mãe falou, gente, hoje eu achei que eu fosse morrer, eu tive uma crise que eu não conseguia respirar, as pessoas precisaram vir me ajudar, colocaram um balão, e a médica me explicou, que talvez eu precise ser entubada, só que ela falou, que se eu for entubada, eu não vou sofrer, eu vou descansar, e não vou ver nada, e hoje eu falei para ela, que se eu tiver outra crise dessa, eu quero ser entubada, nossa, e a gente, meu Jesus amado, o negócio está ficando feio, aí na sexta-feira, a gente tinha visita virtual, que é uma coisa que alguns hospitais fizeram, por alguns voluntários, um beijo a todos os psicólogos, que se voluntariaram para isso, e aí eu fui levar um colchão pneumático, para minha mãe, porque a gente já começou a ficar preocupada, não podia virar, não podia mexer, foi aí quando o Jonathan soube também, que vários hospitais não tinham, esse colchão, o Jonathan fez uma ação, distribuiu para todos os leitos, vários seguidores fizeram esse movimento, e ele abençoou muitos hospitais, com colchão pneumático, gente, tem hospital, tinha hospital público, não tinha escova de dente, para os pacientes, sabe, que você é internado às pressas, não tinha o mínimo necessário, eu fui levar, a gente foi levar, o Baruque desceu, o assistente social falou assim, o psicólogo já vai fazer a videochamada com vocês, aí eu falei, ótimo, então vai ser 11 horas, aí eu falei, Baruque, vamos ficar aqui, porque o sinal está bom, eu não quero perder a videochamada com a minha mãe, aí 11 horas, 5 para as 11 nada, 11 horas nada, 11h10, 11h20, meu Deus, o que está acontecendo, quando é 11h30, chega, meu irmão encaminha o WhatsApp, que o boletim médico vem para o WhatsApp, Sarah, deu 63 anos, internada desde o dia e tal, precisou ser entubada, o mano estava reagindo e tal, eu falei, eu estava esperando para falar com a minha mãe, aí eu fico sabendo que minha mãe foi entubada, aí depois a médica que ligou para falar do boletim dela, explicou que minha mãe não quis fazer essa última ligação, perguntaram para ela, ela falou, não, vai ser muito sofrido para eles, uma mulher muito forte, quer dizer, me entuba, sem videochamada, porque eu não aguento mais, a partir disso, gente, só foi, pior, pior, minha mãe não conseguia sair da sedação, não conseguia responder, e nos falaram que seria uma forma segura da minha mãe fazer a tráqueo, porque tem gente que às vezes é entubada, piora um dia depois, aí é muito complicado quando tem que entubar de novo, então essa transição, lembrando que eu sou uma leiga de tudo que eu sei, de tudo que eu estou falando, é que eu vivi na pele, a gente teve que virar perito de boletim médico, ai Jesus, e aí nesse meio termo, minha mãe teve choque séptico, então quando isso acontece, tem muitas pessoas que não resistem, morrem uma hora, e aí começaram a entrar com uma medicação mais forte, e aí tiveram que entrar com noradrenalina, outras medicações, para que sustentasse a pressão e o coração da minha mãe, então o negócio foi ficando feio, e aí a preocupação era que minha mãe saísse desse choque, que o corpo estava em choque mesmo, para poderem fazer a tráqueo, porque é uma cirurgia, querendo ou não faz ali, mas é um procedimento cirúrgico, de risco inclusive, enfim, durante o procedimento a gente vai ter que fazer a tráqueo, não vai dar para estubar a sua mãe, eu fiquei orando assim, até que o médico ligou e falou, deu tudo certo, mais ou menos 25 dias, depois da tráqueo já de internação, minha mãe foi voltando da sedação, e aí nos mandam um vídeo, o Jonathan foi lá e fez um vídeo dela, quando assentaram pela primeira vez, aí quando eu vi esse vídeo, eu fiquei assim destruída, minha mãe tinha perdido em 25 dias toda a força muscular, minha mãe não conseguia erguer um dedo, então quando sentaram, minha mãe falou, ah, tem uma boa notícia, a gente sentou sua mãe, então você fica com cara de, ué, sentou minha mãe aí, quando assim mostraram um vídeo, minha mãe parecia um passarinho quebrado, eles movimentavam ela, a cabeça não sustentava, ela com a tráquea aqui sem poder falar, um olhar vago, aí naquela semana, minha mãe começou do nada a ter umas febres, e não descobriu o que ela tinha, foi quando os médicos decidiram testá-la, isolá-la, estava na UTI com todo mundo, e UTI e Covid tem muita bactéria, não sei o que acontece, mas todo mundo pega bactéria, é um negócio mais grave, e aí isolaram minha mãe, caso desse negativo, eles iriam colocar minha mãe na UTI branca, que é a UTI sem Covid, é a UTI normal, isso acontecendo, eu poderia entrar, porque o meu risco era menor, UTI e Covid era muito arriscado, enfim, eu não poderia entrar, minha mãe desceu, até porque nesse período, a Covid dela já tinha sido, sim, saiu, acho que deu quase 30 dias, uma coisa assim, até ela sair 30, 35 dias, minha mãe desceu para a UTI branca, cerca de 4 da tarde, quando foi 9 da noite, a gente conseguiu uma autorização, e eu entrei pela primeira vez, eu lembrei quando eu entrei, depois de quantos dias? Eu acho que foi 30 ou 35 dias depois, eu não lembro agora, ela foi para a UTI branca, e aí eu pude entrar para vê-la toda paramentada, e o meu irmão falou, Rê, você não pode chorar perto da mama, o que você vai ver é muito impressionante, mas você lembra que a gente não pode assustá-la, tá bom, né, fortuna lá, quando eu entrei e vi aquela cena, não era minha mãe, aí um sorrisão, oi mama, tudo bem, vou no banheiro, já volto, eu não consegui sair da UTI, eu fui chegando na porta, e não tinha força para andar, eu agachei, eu só chorava, de outro lado, e me abraçou, a gente ficou ali uns 10 minutos chorando, chorando copiosamente, naquele dia eu falei, não vai dar certo, como que minha mãe vai, parece que tinha cheiro de morte, sabe, eu vi minha mãe, consegui, ele falou, agora você se recompõe, toda força que você tem, você vai voltar agora sorrindo, aí fui, voltei, ela muito sonolenta, né, ainda sem entender muita coisa, mas, querida, ela olhou para mim, deu um sorriso perto da hora de ir embora, que, que bom que você está aqui, filha, foi isso que ela falou com o olhar, naquela madrugada, minha mãe teve um novo choque séptico, quase morreu, pressão, coração, aí foi onde começou, tentaram, tentavam descobrir o que ela tinha, até que a gente descobriu que ela estava com uma bactéria multiresistente, minha mãe já estava há 30 dias, 35 dias com os mais fortes dos antibióticos, minha mãe estava um passarinho quebrado, coração batendo, pela noradrenalina que ela recebia, como, né, os rins quase falindo, o pulmão já endurecido com 100% de oxigênio, aí de repente o corpo dela entra em choque, só tinha um antibiótico que faria efeito, que lá não tinha, enfim, foi uma correria para o hospital conseguir essa medicação, quando a gente chegou às 8 da noite com essa medicação no hospital, e aí doutor, agora está segurando, não, sua mãe tem que sobreviver 72 horas para o remédio começar a fazer efeito, foi onde a gente intensificou essas vigílias, na frente do hospital, e a gente já não se alegrava mais com as melhores, porque era assim, melhorava um dia, a gente ficava, uhul, agora vai, não sei o que, no outro dia piorava tudo, que os exames escambavam de novo, né, então a gente aprendeu a lidar com leucócitos, ureia, creatinina, né, numeração, que era seguro, o Jonathan, então pior ainda, ele não dormia à noite, ele ficava lendo estudos, qual cepa a mama teve, a cepa de Londres, o que eles usaram em Londres, sabe, assim, uma loucura de ontem estudando, fazendo estudos mesmo, e coitado dos médicos, viu, porque a gente queria saber de tudo, a gente já chegava com a solução, faz isso, dá isso, não, o procedimento vai ser esse, coitado dos médicos, porque a gente não deixou, barato não, porque, era a nossa mãe, e aí foi quando eu tive a oportunidade, o que doeu muito, foi de rever a minha mãe, minha mãe, ela trabalhou uma época vendendo roupas, mas desde quando a gente nasceu, ela focou muito na gente, meu pai conseguia segurar bronca, então ela se dedicou muito à nossa educação, minha mãe era aquela mãe que ia para a rua jogar bola, ajudava nos trabalhos da escola, via a briga no portão da escola, descia do carro com um porrete, vamos parar com isso aqui, sabe, aquela mãe presente em tudo, e aí eu comecei a ver que eu não tinha mais a minha mãe, quando eu fazia o look do dia, postava no Instagram, mas antes mostrava para ela, cadê minha mãe, falando que eu estava legal, que não estava legal, eu trabalho hoje, eu tenho uma marca de roupa, então sempre ela foi a primeira a receber, filha, isso é legal, essa cor eu não gostei não, então, e era insuportável no meu dia a dia, não ter a minha mãe, e eu não tive oportunidade, ao longo da vida, ela nos serviu muito, e nós sempre fomos filhos presentes, em nenhum momento eu orei e falei assim, ai, deveria ter vivido tal coisa com a minha mãe, puxa, eu deveria ter feito tal coisa, não é assim, senhor, eu quero mais abraço da minha mãe, e o paruque falou, né, senhor, conceda novos abraços, então eu não queria que minha mãe vivesse, para eu viver algo que eu não vivi, mas o que eu vivi com a minha mãe foi tão bom, que eu preciso viver mais daquilo, e minha oração era, senhor, senhor não nos deve nada, porque a partir do momento, gente, Jesus morreu na cruz, nos garantiu a vida eterna, uhul, assim, ele não precisa fazer mais nada por nós, então eu creio muito assim, que a bondade do senhor, o amor de Deus consiste na presença dele na nossa vida, na salvação que ele já nos garante, então ele não tem que, ai, ele tem que curar, ele tem que me dar, e eu vivi muitas perdas, embora eu não tenha tanta idade, mas eu sou uma meia sola, né gente, quarentona, eu falo que eu sou a mulher de dores, eu tentei engravidar, por mais de 15 anos eu não conseguia, eu fiz todos os tratamentos que tinham disponíveis e não consegui, e nunca eu recebi um diagnóstico médico ou Baruki dizendo, vocês são infertos, eu perdi uma amiga com 38 anos, depois de uma luta de um ano e nove meses, câncer, deixou dois filhos de dois e cinco anos, a minha cunhada e irmã do Baruki, que foi assim por muitos anos, nosso braço direito e esquerdo na vida, no ministério, na empresa, sofreu um AVC muito grave, que a tirou de todas as atividades, então sabe assim, e você começa a aprender que o amor de Deus consiste na presença dele, e não pelo que ele te livra, ou o que ele faz, ou o que ele te dá, porque chega uma hora na fase adulta, que a gente precisa ressignificar as coisas, e no fundo eu achava que Deus era aquele que fazia as coisas porque eu merecia, porque eu fiz tal coisa, eu sempre fui bondosa, então ele tinha que me dar, ele tinha que fazer, porque eu sou crente, porque eu sou o que lá, não sei o que lá, e não é assim, ele não tem o que fazer, e muitas pessoas condicionam as bênçãos de Deus, ou a presença de Deus, pelo que você consegue na vida, então peraí, então teve um momento que eu precisei rever, e eu entrei em crise sim, existencial, crise com Deus, crise na vida, comecei a achar que Deus não era bom mais anos atrás, e hoje falando isso, verbalizando isso pela primeira vez, eu vejo que tudo isso fez com que eu chegasse até aqui, eu até li uma frase, de uma música gente, polêmica, que se eu não me engano é dessa menina do BBB, que saiu agora quase, que é apedrejada, que tacou balde na cabeça de alguém, eu acho que a música é dela, mas eu até anotei essa frase, a mulher que me tornei custou muito caro, não posso negar, então a mulher que eu sou hoje, me custou muito caro, eu não posso negar, então por ter vivido vários nãos de Deus, por muitas vezes, assim como você Rogério, eu achei que Deus não fosse, curar minha mãe, sabe, porque o negócio estava se agravando tanto, não tinha mais onde tirar a força, e aí isso foi num sábado, quando a gente chega na segunda, eu chego na segunda, eu fiquei direto em Marília um mês, fui para o hospital às cinco da tarde, para falar com a médica, que às cinco horas tinha o boletim presencial, e aí eu vi que não tinha sonda alimentar da minha mãe, que minha mãe estava se alimentando pelo nariz, e aí eu vi que não tinha sonda, eu falei, doutora, o que está acontecendo, minha mãe está sem a sonda, vocês já tiraram, então ela falou, Rebeca, a gente decidiu que a gente vai deixar a sua mãe sem, alimentação, agora pelos próximos dias, porque ela não tem mais de onde tirar energia para combater a infecção, então nem o estômago dela pode trabalhar, nem o intestino, o pouco de energia que ela, aí eu fiquei, doutora, minha mãe vai morrer sem comer, porque gente, minha mãe estava assim, sabe assim, por um fio, aí você fala que a pessoa vai ficar sem alimento, ela falou, fica tranquila que a gente está hidratando sua mãe, a gente está acompanhando, mas deixaram assim, o procedimento foi deixar a minha mãe sem alimentação, para poupar energia, só do corpo trabalhar para dissolver, digerir aquilo, para poupar energia, e minha mãe venceu as 72 horas, e, enfim, a gente ficou muito feliz, começou a sair da sedação, foi quando surgiu uma outra coisa, um dia a gente foi chamado no hospital, eu estava em Marília ainda, eu, Baruki, o médico ligou para o Jonathan, falou, eu preciso que vocês venham para o hospital agora, doutor, minha mãe morreu? Porque eles não dão às vezes a notícia por telefone, né? Não, não, pode vir tranquilo, doutor, fala sério, minha mãe morreu do carro de novo, aí, gente, eu já fui chorando o trajeto inteiro, falei, pronto, aconteceu alguma coisa com a minha mãe, algo bom não é, porque o cara quer que a gente vá lá, aí nesse dia ele até falou, né, Rebeca, falou para a gente, chamei vocês aqui, porque o estado da sua mãe está se agravando, a gente está com 100% de oxigênio, e a saturação da sua mãe desde essa noite começou a cair, está em 81, 82, 83, até então minha mãe estava mantendo a saturação boa, com 100% de oxigênio, então a gente acredita que sua mãe está entrando numa falência pulmonar, porque a gente já está com o máximo de oxigênio, eles até colocaram tipo uma inalação aqui para fazer um extra, e minha mãe não estava respondendo mais, o pulmão não estava respondendo mais, então eu falei assim, tá, mas doutor, qual que é o risco? Ele falou, quando a saturação fica um tempo abaixo de 80, eu devo estar falando um monte de besteira, minha amiga médica está ali só me julgando, né, não, estou falando bem? É, desculpa os profissionais da saúde, gente, aí ele falou, quando a saturação cai abaixo de 80, começa a faltar oxigênio nos órgãos, e a hora que isso chega no cérebro, pode dar morte encefálica, morte cerebral, e não tem mais o que fazer, e eu queria saber o que vocês querem que a gente fale, nessa hora eu já não conseguia mais nem falar, para vocês terem ideia, eu terminei esse dia com o médico pedindo uma consulta, pedindo uma receita de antidepressivo, porque eu não ia aguentar mais levar aquilo ali a seco, eu estava assim já descontrolada no choro, sabe, estava doendo tanto que eu não conseguia lidar com aquilo, aí o Jonathan falou, doutor, não sei se você acredita em Jesus, mas eu acredito, o que vocês puderem fazer, se tiver que reanimar minha mãe, se tiver que injetar droga, o que puder fazer, porque eu acredito em Jesus, eu acredito no poder dele, e eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa com a minha mãe, não, tá bom, aí eu falei, doutor, eu só tenho uma pergunta, minha mãe está sofrendo, porque eu não quero ser egoísta também, de falar Deus, porque eu orava pedindo para Deus dar força para ela aguentar, sabe, aí se foi uma hora que aquilo, quando eu comecei a ver, visitar minha mãe, eu comecei a me sentir incomodada, não posso ser egoísta também, não importa o que minha mãe está passando, eu quero minha mãe viva, e eu comecei a me constranger nessa oração, e eu já não sabia mais o que orar, e eu falava, Senhor, dá força para minha mãe, não deixa ela desistir, Senhor, dá força para minha mãe, não retire dela o seu fôlego, não retire dela o seu fôlego, e aí nesse dia terminou essa palavra do médico, ele falou, vocês querem subir para ver sua mãe? Vocês usaram isso como frase muito, do fôlego, o Baruch depois compôs uma música sobre isso, aí o médico pediu, perguntou se a gente queria subir para ver minha mãe, eu já senti que poderia ser uma despedida, ele não falou essas palavras, quando a gente chegou, e pela primeira vez a gente viu o monitor, porque a gente chegava, o Jonathan já me mandava a foto do monitor, antes de falar oi para minha mãe, e a gente queria saber como estavam os batimentos, a pressão arterial, então a gente aprendeu a ver tudo do monitor, quando a gente entrou e viu ali, 81, 82, a gente desmontou, porque a gente ainda estava achando que tinha alguma coisa errada, que o médico confundiu minha mãe com outra pessoa, não sei, eu não consegui falar nada, encostei na minha mãe, ela totalmente sedada, eu ajoelhei de um lado, o Jonathan ajoelhou de outro, só chorou, não conseguia falar nada, a gente saiu dali, a gente foi para casa e falei, Jonathan, hoje é dia de guerra, liga para o pastor da mama, não vamos pôr assim na internet, chamando as pessoas para lá olhar não, porque tem que ser uma coisa muito particular hoje, a gente vai para frente daquele hospital, nós vamos guerrear pela mama, não abro mão, eu não desisto, eu não solto essa corda, e eu não sei de onde veio isso, sabe Rogério, eu acho que foi um amor de Deus, porque um amor pela minha mãe, ela foi uma mãe muito maravilhosa, muito presente, e eu queria um pouco mais daquilo, e o Jonathan fez isso, e nesse dia a gente chegou em casa, a gente conversou com meu pai, até então a gente não deixava meu pai ver minha mãe, a gente amenizava as notícias, porque meu pai estava com Covid, teve algumas leves complicaçõezinhas de exame, e foi um período muito difícil para ele, muitos anos de casados, e aí a gente falou, Bá, acho que hoje seria bom você visitar a mama, por quê? A gente explicou para ele o que aconteceu, ele falou, eu vou, eu vou ver sua mãe, e aí quando meu pai foi, às 6, 7 da noite, a gente chegou naquele hospital, para lá na frente, já tinha umas 30 pessoas da igreja da minha mãe, o pastor dela, eu lembro que eu ajoelhei na calçada, assim, oposta, no outro dia eu fiquei até com dor nos braços, mas acho que eu não corei com tanta, sabe, fé, com tanta, e falava, Senhor, faz subir essa saturação, eu não aceito essa, né, e no fundo assim, porque Deus já vai fazer a vontade dele, então, ai Senhor, seja feita a sua vontade, a vontade dele já vai ser feita, eu estava pedindo para ele fazer a minha, sendo bem, se disseram que Deus, lembra aquele negócio que não tem, é agora, e gente, não existe fórmula, ah, então ela fez isso e deu certo, não, eu fiz isso também para engravidar, eu fiz isso também pela minha amiga, eu fiz isso também pela minha cunhada, não dá para explicar, por algum motivo, Deus quis nos presentear, por algum propósito, enfim, e eu não acredito que Deus, Deus, é, gera o caos, mas Deus transforma o caos em bênçãos, então, Deus estava transformando a gente nesse período também, sabe, moendo a gente, só oportunidade de repensar, quem foi minha mãe ao longo desses 63 anos, que mulher incrível, né, o jeito que ela sempre foi, brincalhona, presente na vida dos filhos, ela grava vídeo de humor com o Jonathan, cara, gravou esses dias reels comigo, provando look de moda, que mãe, que mãe, toda debilitada, sabe, e está ali, então, mães, eu não tive essa alegria de ter filhos, né, biológicos, mas, sejam presente na vida dos filhos, então, o que eu sou, o que eu e o Jonathan somos, não é mérito nosso, é todo o mérito dela, porque ela plantou isso na gente, essa coisa de não desistir, minha mãe não teria desistido da gente, eu sei que a gente foi para frente do hospital, quando deu nove horas, a gente tinha visita, duas pessoas, Jonathan entrou, eu falei, Jonathan, eu não vou, vou ficar aqui fora, orando, leva o pastor da mamã para ungir, a hora que o Jonathan entra, 91 a saturação, era meia hora, uma hora de visita, gente, eu, gente, 91, vamos parar, senhor, faz subir, o último print é 96, nunca mais a saturação da minha mãe chegou a esse nível, depois desse dia, uma semana depois o médico fala assim, eu não sei explicar cientificamente o que aconteceu, mas o pulmão da sua mãe está reagindo, e eu esqueci de falar também, mas minha mãe teve tromboembolismo, pulmonar, ela teve uma alteração no ventrículo direito, porque receber muito oxigênio, ao mesmo tempo que é necessário, é uma faca de dois gumes, porque ele vai endurecendo o pulmão, não é isso? Endurece o pulmão, e aí o coração tinha que fazer muita força para bater. Pega a D na medicina já, cara, sabe? Não, a gente queria saber de tudo, pô, é minha mãe que está internada, então eu queria saber de tudo, minha mãe precisou receber choque, porque, não porque o coração dela caiu, mas o coração dela chegou a 198, com essa coisa do ventrículo, essa alteração, precisaram dar o choque para o coração voltar, para o batimento certo, e esses dias que ela foi ver, que ela estava com uma queimadura aqui, ela falou, o que que é essa mancha? Aí que eu fui falar para ela, ela não sabia. Enfim, gente, aí a última das lutas, minha mãe foi melhorando, 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 evoluindo, só notícias boas, só que minha mãe entrou no platô, recebendo, conseguiram baixar a carga de 100% de oferta de oxigênio, 90, 80, aí ficou ali nos 40, 50, 40, 50, mantendo a saturação bem, ficou quase 30 dias ali, não saía dali, até que um dia os médicos chamam meu irmão e meu pai, falam que tem uma notícia boa e uma ruim, a notícia boa, não, a notícia ruim, primeiro, é que minha mãe precisava de um transplante de pulmão, senão ela viveria ligada a uma máquina sem sair do quarto para sempre, ligada a uma máquina para sobreviver, isso não é vida, para alguém de 63 anos, ativa, enfim, e a boa notícia é que minha mãe, que todos os exames já tinham sido enviados ao Incor, foi feita uma junta de 12 médicos, 12 pneumologistas, e minha mãe já tinha entrado na fila do transplante, mas aquilo entrou com uma bomba, assim, porque a gente já tinha passado por tantas ali, o ventrículo direito, o coração, minha mãe ia viver com deformidade, não estava urinando, e o rim, e a Rebeca, ela é infectologista, minha amiga que está aqui, e quantas vezes eu ligava para ela, o rim da minha mãe, porque em choque séptico, minha mãe não poderia fazer diálise, exceto com uma máquina muito específica, que é o Prisma, que aí não tinha em marília, enfim, gente, e do jeito que eu meitava, ela não poderia ser transferida, a médica disse que ela não conseguiria chegar na maca, na porta, então precisava estar estável para fazer uma transferência, então minha mãe já tinha melhorado muito, saiu de 100% do oxigênio e está 40%, só que não saía desse negócio, dessaturava e tal, enfim, o transplante seria a solução, aí para encurtar a história, porque eu estou contando muitos detalhes, isso foi numa quinta, na sexta, eu e meu irmão fizemos a reunião, com a médica responsável, a doutora Silvia, por transplante, aí o mundo caiu de vez, só que a doutora teve uma fala assim, claro que nós já avaliamos, e pelos exames da sua mãe, Rebeca, dificilmente ela vai conseguir, sem um transplante de pulmão, mas, aí quando ela falou mais, eu e o John estão começando a chorar, aí ela tomou um susto assim, mas o que aconteceu, isso por vídeo chamar, mas o que aconteceu, falei, não doutora, é isso que a gente pediu para Deus, eu tinha horário de onda também, mas, quando chegar aqui, a gente vai reavaliar, e vamos ver como ela procede, não é chegar a fazer transplante, depende de doador morto, tem que ter o mesmo tamanho do pulmão, mesma linha imunológica, mesmo tipo sanguíneo, então não é simples de conseguir, um doador de pulmão, então pode levar um mês, como pode levar um ano, e ela é internada, aí tinha que ficar, não sei mais quanto tempo em São Paulo, tem risco de mortalidade, mas o maior risco é de rejeição, gente, um caos, minha mãe, com 63 anos, até então tinham feito três transplantes, tendo um, é, ido a óbito, o outro internado, ainda depois de sete meses, e um tinha acabado de, de transplantar, e minha mãe só tinha essa idade, né, então tinha essa preocupação, minha mãe foi transferida por UTI aérea, num domingo, era sábado, 10 da noite eu assinando esse contrato, gente, por isso que eu estou estressada até agora, um sábado, quando eu e meu irmão chegamos para visitar a minha mãe, a gente conseguiu uma autorização, porque aí a gente perdeu todo o direito de visita, né, aqui no Incor, não podia visitar, no sábado, quando a gente chega para visitar a minha mãe, minha mãe está fora do ventilador, está com o nebulizador aqui, o negócio fechado, e o médico me falou para a gente, então quando a gente chegou, a gente tomou esse susto, em seis dias em São Paulo, minha mãe saiu do ventilador mecânico, em mais dois dias, minha mãe saiu da UTI, foi para o quarto, minha mãe teve alta desse hospital do Incor, que foi assim, uma providência de Deus, foi para o Simontoro, respirando com os próprios pulmões dela, e já tem mais ou menos duas semanas, que ela está fazendo desmame do oxigênio também, ela já não precisa mais de oxigênio, para, em repouso, ela só está usando oxigênio para andar, e para fazer exercício, então assim, não foi um, não foi dois milagres, e todos os momentos que a gente era chamado, todos os recursos tinham acabado, não tinha mais remédio, não tinha mais, era o melhor, era o melhor remédio, era o melhor hospital, era onde ela podia estar, mas nessas sinucas de bico, foi quando Deus agiu, então assim, enquanto eu viver, eu vou louvar esse Senhor, viu? Então, da internação, até a alta de São Paulo, foi quanto tempo? 204 dias de internação, sete meses, dois terços do ano, e ela está há, dez meses fora de casa, ela saiu de casa, nove de abril de 2021, e ela volta, agora semana que vem, para Marília, pela primeira vez, para casa dela, imagina a emoção, e eu estou vivendo um misto, primeiro parece que estou perdendo uma filha, eu estou tentando imaginar, porque assim, eu passei por algo parecido, por 90 dias, e nesses 90 dias, a sua vida para, não existe mais vida, você tenta fazer uma reunião, você fala, você entra aqui, sai, sua família para, eu tinha filha, na época, você fica, você ainda conseguiu estudar, tem uma hora que o médico na UTI, lá falava para mim, eu não conseguia mais ouvir, eu ia todo dia ali, receber o, eles chamam você ali, para dar um boletim, e você acaba não ouvindo mais, tem uma hora que você já está anestesiado, se eu passei aquilo três meses, imagina o que você passou sete meses, é o dobro, na verdade, eu ainda assim, eu, acho que dá para falar que eu nem sei ainda como eu estou, eu me sinto quebrada por dentro, quebrada em todos os sentidos, porque você começa a reavaliar um monte de coisa, entende a brevedade, a fragilidade da vida, ainda, esse mundo, nessa incógnita, de pandemia, sem pandemia, preocupação de uma nova infecção, mas, tentando entender, assimilar, e, me recuperar de tudo que eu passei, e estou passando, porque ainda existe uma batalha para a reabilitação, minha mãe perdeu, mas minha mãe ficou totalmente careca, por exemplo, então, coisas que para a mulher, uma mulher vaidosa é muito difícil, dificuldade para andar, aquilo que eu falei, minha mãe não conseguia mover um dedo, então, a gente ainda está se recuperando de tudo que aconteceu, mas é, assim, muita alegria, muita gratidão a Deus, e um certo constrangimento, porque, em nenhum aspecto, a gente se sente melhor ou merecedor, do que ninguém, mas, por algum motivo, Deus fez isso por nós, e acabou, não acontecendo para mais de 600 mil pessoas no nosso país, e milhões de pessoas em todo o mundo, então, é uma gratidão muito grande, e um compromisso, com Deus, de que a nossa vida, o mostre cada vez mais, que a nossa vida glorifique a Deus, e, ao mesmo tempo, tentar, com um pouco de influência que a gente tem, a falar isso para as pessoas, tomem cuidado, porque não é um vírus bobo, tomem cuidado, porque ele não leva só quem tem comorbidade, tomem cuidado, porque, às vezes, a gente fala que não quer, pessoas falam que não querem ser cobaia de vacina, mas você quer ser cobaia de vírus, então, você escolhe de quem você vai ser cobaia, né, então, assim, e o mundo está tão louco, que as pessoas estão com medo do remédio, e sem medo da doença, né, então, assim, vacinem-se, pelo amor de Deus, gente, vacinem-se, e, eu vi esses dias uma médica falando, né, na pior das hipóteses, se um dia a gente descobrir, que era um plano para matar a população, por que você vai ficar vivo, se a maioria das pessoas vai morrer, vai morrer todo mundo junto, falando em torno de brincadeira, entendeu, mas é verdade, então, vamos se vacinar, vamos tomar cuidado, o vírus ainda está aí, ele não brinca, pessoas ainda continuam morrendo, a vacina é importante, porque ela diminui a chance, né, de letalidade, ele atenua os efeitos colaterais, mas, é roleta russa, evite pegar, a gente não sabe depois de quanto tempo, e eu fiquei sabendo, nessas andanças no hospital, esse convívio com o médico, assim como minha mãe perdeu toda a força muscular, toda a massa magra, diz que pessoas, mesmo assintomáticas, existe um estudo em andamento, que foi detectado que as pessoas perdem massa magra, mesmo assintomáticas, quem teve covid, de alguma forma, esse raio desse vírus interfere na musculatura da gente, então evita pegar, evita. E a gente teve um caso também, de um produtor nosso, amigo, querido, 28 anos, assim, que naquele ápice da pandemia, né, que morriam 4 mil pessoas por mês, ali em maio de 2021, pô, por poucos meses, poucos meses, assim, para chegar na idade dele, ele não teve a oportunidade de tomar a vacina, e morreu, né, acho que, quantas famílias, quantos parentes, eu estou aproveitando essa sua campanha, emovação, para fazer, quanta gente sonhou, que pudesse ter dado tempo, para o pai, para o irmão, para o filho, poder ter tomado uma dose, e agora a dose está aí, galera, está aí, é só você, agendar, tem imposto que não precisa nem agendar, você pode chegar direto, catinar uma seita, está aí, está aí disponível, né, e tomar muito cuidado com fake news, né, toma cuidado, nós temos que ser cabeça grande, eu brinco que Deus deu um cabeção para a gente, mas cobrou, para pensar, mais adençoado, muito obrigado, hoje eu entendo, não é só para, né, equilibrar o corpo, mas a gente precisa pensar, então cuidado, não é porque é seu político preferido, não é porque é seu pastor, não é porque é sua mãe, não é porque é seu pai, que é verdade, então procure ser imparcial, e vá buscar informações, não é uma mera coincidência, que depois da vacinação, as mortes caíram tanto, não é uma mera coincidência, isso aqui, né, os sintomas estejam mais leves, gente, é claro que é por causa da vacina, então assim, tenta achar uma lógica para isso. Eu tenho que ajudar a descotular, porque você como evangélica, às vezes, está recebendo carimbo de antivac, até com alguma justificativa, mais não... Não, e quem fala que evangélico é antivacina, não representa a maioria, eu acho que assim como o Brasil, talvez a igreja evangélica esteja polarizada e dividida em dois, ou dois não, em três, eu acho que o mundo está, o Brasil está dividido em três, os que são direita, os que são esquerda, e os que não são direita e nem esquerda, e sofrem bullying das duas partes, se você concorda com alguma coisa, enfim... É o que apanha dos dois lados. É, eu sou dessas, apanha dos dois lados. Então, toma cuidado, vá buscar a informação real, gente, porque o negócio está feio, e não existe uma voz única hoje que defina a igreja evangélica, assim como eu acredito que não tenha, uma que defina a igreja católica, né? Então, cada pessoa forma a sua opinião de um jeito, e o meu convívio, a maioria dos meus amigos, pensam assim, estão todos vacinados, até porque Deus usa a ciência para nos abençoar, né? Foi Deus que deu capacidade para o homem. Então, é isso. É que, infelizmente, hoje a internet, o poder da internet é tão grande, que quando você vê um exemplo que tem espaço na mídia, isso vira propaganda oficial. Parece, ó, evangélico, antivax, ah, é, todo evangélico é antivax. Ó, católico, não sei o que lá, ó, todo católico é isso, todo não sei o que lá. Essas paradas todas vão fazendo um label, né? Vão fazendo uma tarjetinha, e fala assim, todos são assim. E, Rebeca, a gente quer respeitar seu compromisso. Ai, gente, eu amei! Já desrespeitou muito? Já desrespeitou muito? Mas, antes de você terminar, eu precisava falar um negócio para ela, assim, que é verdade, eu estava olhando você falar desde quando você falava com os do Suúdos, do teu trabalho, como você falou da sua mãe. Eu acho que você tem um brilho, cara, que, assim, que é... Você é muito apaixonada. Você é uma pessoa apaixonada pela vida, assim, pelas coisas que você acredita, e isso é comovente. E naquele momento que você falava, assim, que, às vezes, te cobram de ir lá falar de Jesus, né? No Jô Soares. Eu acho, assim, teve um momento aqui que você falou de Jesus, mas eu acho que você não precisava nem falar. É, assim, a paixão que você teve pela sua mãe, a luta que você teve por ela, a luta pelo trabalho, mostra o quanto você se doa pelo outro. O quanto você não parece uma pessoa egoísta. Você tem um brilho. E depois você falou de onde vem o brilho. Acho que vem da sua família, da sua mãe, mas também vem de toda a sua fé, de tudo aquilo que você acredita. E eu te falo, assim, eu fiquei emocionado por todas as histórias, mas faz tempo que eu não via uma luz, assim, presente numa pessoa, assim. Eu fiquei encantado mesmo. Parabéns. É porque você anda também com um monte de gente ruim aqui também. Você já fica mal. É, a comparação fica fácil. Qualquer coisa que vem, mas no caso, veio muito. Parabéns. Eu tenho certeza que a tua história, tanto no teu trabalho quanto na tua experiência de família, acho que pessoas vendo o seu testemunho da sua mãe, acho que vão repensar o modo como agem com as suas próprias mães. eu sei, porque naqueles três meses eu perdi a luta. E eu sei que você sente, até hoje eu fico pensando, puxa, como que seria? Como que ela viria minhas filhas hoje? É uma saudade e é um buraco que vem. Então, você que tem sua família unida, aproveita, aproveita, abraça, beija, beija mesmo, abraça muito, cuida, toma vacina para que não aconteça nada com ninguém. E também fica aquela mensagem, pô, da gente ser um pouco mais solidário também, porque na hora que a gente viu o trabalho dos surdos, quanta coisa a gente pode fazer por eles, né? Muita. E que a gente não tem nem consciência, mas obrigado por você ter vindo, parabéns, estou muito emocionada, eu chorei no rino nacional e fiquei me segurando para não chorar aqui na mesa. Eu quero agradecer vocês, porque esse convite veio num momento muito gostoso também, pensar em outras coisas, falar de outras coisas e quando a gente fala e a gente se escuta falando, a gente é curado, né? E muito obrigada, amo o trabalho de vocês e fica aqui, tá, gente? o desafio para a gente gravar uma música infantil juntos. Tá, não, tá. Nós vamos fazer. Fazer outro podcast porque tem que falar de música infantil. Tem, tem. A gente tem que trazer o maridão também para conversar com a gente aqui também. Nós vamos dar um jeito. Tem que trazer o Jonathan aqui também. Boa! É, só que eu vou fazer um concurso de piada entre ele e o Duzinho. Eu acho que o Jonathan vai ganhar tranquilo. Conhecendo o Eduardo, o Jonathan ganha fácil já, mas também qualquer um eu ganharia contra o Eduardo. O que eu ia falar antes de terminar é assim, que o Eduardo já me ferrou porque ele roubou todos os meus argumentos sem ele saber o que eu ia falar. Você passou a sua vida inteira ligando pessoas, né? É, fazendo, tentando garantir que todas as pessoas pudessem sentir a mesma coisa, se sentir, pelo menos, com a mesma condição, como você disse, né? Os desiguais, as formas desiguais de oportunidade para igualar isso, né? Lá atrás, você emocionou o Brasil inteiro, uniu o Brasil inteiro com o nosso hino, né? Com aquilo que hoje, às vezes, é até polêmico de tanto que é polarizado falar de Brasil hoje, um símbolo, todo símbolo nacional. Que a sua história possa servir para as pessoas que estão em casa para uni-las naquilo que verdadeiramente importa, acima de toda discussão política. a gente se lembrar de quanto a gente está vivendo a pior parcela dessa doença e quanto, às vezes, precisa que isso chegue na nossa vida para a gente sentir a dor do próximo. E não deveria ser assim. Deveria que a gente tivesse uma cabeça já desperta para que a dor do próximo seja a nossa dor. Então, que a sua história possa servir para as pessoas, a sua luta que continua, para as pessoas deixarem de lado aquilo que, muitas vezes, nos impede de achar a cura para as coisas. Que é o diálogo, que é a comunicação, que é entender que uma vida está acima de qualquer discussão, de qualquer estimação de ideias particulares, nossa, seja de política, qualquer outra coisa. E nós desejamos fundo do coração que Deus possa continuar fazendo da tua vida a transformação imensa que Ele faz através da tua história, através do teu coração. Conta com a gente, conta com o Rosa aqui com esse espaço. E volte sempre. Ai, eu amei. Aplausos, 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 aplausos. Eu acho que tem um monte de assunto, porque a gente pode falar de moda, só de moda. Ai, também faz. Pois é. É, para entrevistar. A gente vai fazer moda com os brega, né? Exatamente. Aí que é o desafio, para ver se a pessoa é boa mesmo. se a Rebega Neymer vai vestir Bruno, Eduardo, vou trocar esse buru. Não é feio o seu aí. Como é que chama? Restyling? Como é que chama aí? Refazer o estilo. Personal style. Ah, é um reprending pessoal, praticamente. Toma aí. Pessoal, olha só, muito obrigado. Lerão, só lembrando aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, todo mundo que permite que isso aconteça com frequência e com as condições. Obrigado com fé, obrigado a todos vocês que nos ajudam. Ainda está valendo os cupons, Lerão? Vem novo o cupom por aí. Vem novo o cupom por aí, fica ligado, confia o Brasil sempre. Rosa 15 por enquanto aqui. Rosa 15 por enquanto. Rosa 15, mas está vindo ousadia para você, fica tranquilo, igual os looks que a Rebeca vai passar. Gente, tem que curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Você que foi abençoado de alguma forma com esse bate-papo, compartilha com todo mundo. É isso aí. Olha que coisa linda. Está vendo a diferença de uma profissional? Os amador aqui falando com a galera. Até a próxima, até o próximo Rosa Verso. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Próxima quarta-feira, às oito horas da noite, a gente tem outro papo muito especial. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.